Família Brur Irmão Brur Irmão Brur Irmão Brur Irmão Mur Mãe Mur Mãe Mur Mãe Mur Mãe Froque Casaco Froque Casaco Froque Casaco Froque Casaco Hot Chapeu Hot Chapeu Hot Chapeu Hot Chapeu Bestemur Avô Bestemur Évo Bestemur Êvo Bestemor Êvo Farfar Êvo Farfar Êvo Farfar Êvo sangue blu sangue blu sangue tüs casa tüs tüs casa tüs casa bein osso osso bein osso bein osso família 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 brur irmão brur irmão mur mãe mor mãe frock casaco frock casaco hot chapéu hot chapéu bar 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 blu blu sangue blu sangue sangue blu sangue blu sangue Járna Cerebro Járna Cerebro Öre Uralha Öre Uralha Öre Uralha Öre Uralha Albuve Cotovelo Albuve Cotovelo Albuve Cotovelo Albuve Cotovelo Âa Olho Âa Olho Âa Olho Âa Olho Futspur Pogada Futspur Pogada Futspur Pogada Olho Rore Cabelo El 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 Cabelo Hon Mão Hon Mão Hon Hon Mão Ruda Cabeça Ruda Cabeça Ruda Cabeça Ruda Cabeça Rar Salto Rar Salto Rar Salto Rar Salto Cne Joelho Cne Cne Joelho Cne Joelho Jána Cerebro Jána Cerebro Ora Oh Or rabbit Vei Olha Olho Olho Futspur Pogada Futspur Pogada Ror Cabelo Ror Cabelo Hon Mão Hon Mão Ruda Cabeça Ruda Cabeça Rar Salto Rar Salto Cneia Joelho Cneia Joelho Lapa Lábio Lábio Lapa Lábio Lapa Labio Mesquil Muskulo Mesquil Muskulo Mesquil Muskulo Muskil Músculo speaker unha Nokia pescoço Nokia pescoço Nokia pescoço nessa nariz nessa nariz nessa nariz nariz ribain costela ribain costela ribain costela ribain costela skulder ombro skulder ombro skulder ombro ombro tommel pulgar tommel pulgar tommel pulgar tommel pulgar tå viddupe tunge lingua tunge lingua tunge lingua tunge lingua leppa love you leppa love you muskul 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 nha speaker nha Nokia pescoço Nokia pescoço nasa 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 nariz ribain costela ribain costela k 你好 sa ombro ombro Kurik k それ ontem op bel lust k NASA il Lost え au Grad ariz Tonge, lingua, dan, vent, dan, vent, dan, vent, dan, vent, dan, vent, søster, irmã, søster. Irmã, søster, irmã, klar, kompes, klar, kompes, klar, kompes, støvler, chuteyres, støvler, chuteyres, støvler, chuteyres, støvler, chuteyres, lok, vane, lok, vane, lok, vane, lok, vane, shule, vesteyt, shule, vesteyt, shule, vesteyt, shule, vesteyt, 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 vesteyt Colar Arinha Anel Arinha Arinha Anel Arinha Anel Chuta Camisa Chuta Camisa Chuta Camisa Chuta Camisa Dan Vent Søster Irmé Klær Stovler Stovler Lok Vestir Vesker 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 Nattskjola 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 Gjerd Cerca Gjerd Cerca Stue Sala de estar Stue Sala de estar Blumeturkle Lens Blumeturkle Lens Fortau Kalsada Fortau Kalsada Vindu Genella Vindu Genella Verfta Jarde Verfta Jarda Várfta Jarda Várfta Jarda Pais Lareira Pais Lareira Pais Lareira Pais Lareira Bi Cidade Bi Cidade Bi Cidade Bi Cidade Bi Lailet Apartamento Lailet Apartamento Lailet Apartamento Lailet Apartamento Parqueira Park Parqueira Park Parqueira Parqueira Park Torga Quadrado Torga Quadrado Torga Quadrado Torga Quadrado Bokhandel Livreria Bokhandel Livreria Bokhandel Livreria Bokhandel Livreria Supermarket 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 Bignin Construção Bignin Construção Bignin Construção Bignin Construção Boquerie Padaria Boquerie Padaria Boquerie Padaria Boquerie Padaria Varfta Jarda Varfta Jarda Pais Lareira Pais Lareira Bi Cidade Bi Cidade Lailet Apartamento Lailet Apartamento Parqueira Parque Parkere Park Torge Quadrado Torge Quadrado Bokhandel Livraria Bokhandel Livraria Supermarket Supermarket Supermercado Supermarket Supermercado Bignin Construção Bignin Construção BAKERIE BAKERI PAVERIA BAQ tombio PAVERIA ANKEL Turunuzelo ANKEL turunuzelo Ankel turunuzelo Ankel turunuzelo Fasquen Pesgu Fasquen Pesgu Fasquen Pesgu Fasquen Pesgu Foot P Foot Pesgu Pesgu Xishbar Ceraja Xishbar Ceraja Xishbar Ceraja Xishbar Ceraja Toilet Papir Papel Hygienico Toilet Papir Tapele Hygienico Toilet Papir Toilet Papir Tapele Hygienico Toilet Papir Tapele Hygienico Scope Armário Scope Armário 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 Scope Armário Dush Sveir Dush Sveir Dush Sveir Dush Sveir Média Cintura Média Cintura Média Cintura Média Cintura Baldeca Baldecar 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 Banhaira Baldecar Banheira GARDIN Cortina GARDIN Cortina GARDIN Cortina GARDIN Cortina ANKEL TURUNOZELO ANKEL TURUNOZELO FASCHIN PESGO FASCHIN PESGO FOT PE FOT PE KISCHEBER CERAJA KISCHEBER CERAJA TOALETPAPIR PAPEL HYGIÊNICO TOALETPAPIR PAPEL HYGIÊNICO SCOP ARMÁRIO SCOP ARMÁRIO DUCHE CHEVEIRO DUCHE CHEVEIRO MÉDIA CINTURA CINTURA MÍDIA CINTURA CINTURA BALDECAR BANHEIRA BALDECAR BANHEIRA GARDIN CORTINA GARDIN CORTINA BADEROM BADEROM BANHEIRA BADEROM BANHEIRA BADEROM BANHEIRA GOTHEL DARF GOTHEL DARF GOTHEL DARF GOTHEL DARF GARF SOVERUM QUARTO SOVERUM QUARTO SOVERUM QUARTO SOVERUM QUARTO SCOCHTAIN CHAMINÉ SCOCHTAIN CHAMINÉ SCOCHTAIN CHAMINÉ SCOCHTAIN CHAMINÉ DÖR PORTA DÖR PORTA DÖR PORTA DÖR PORTA KAROŠA GARÁGEN KAROŠA GARÁGEN KAROŠA GARÁGEN KAROŠA GARÁGEN UNKEL TIU UNKEL TIU UNKEL TIU UNKEL TIU CHECKIN COZINHA CHECKIN COZINHA CHECKIN COZINHA CHECKIN COZINHA POSTO CAÇA CAUCUM CAIXA DECORO POST Cann cafes POST CAI Klein IOT use TAG緊 HEAGEN FESI POSTECA OGruktur Baderum Gothel Soverum Quarto Soverum Quarto Skostein Chaminé Skostein Chaminé Dör Porta Dör Porta Garagem Carocha Garagem Onkel Tio Onkel Tio Check-in Cozinha 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 Postcaça Caixa de correio Postcaça Caixa de correio Cozinha 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 Interruptor Luz bruta Interruptor Luz bruta Interruptor Bilda Cenário Bilda Cenário Bilda Cenário Bilda Cenário Tapa Tapete Tapa Tapete 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 Boer Mesa Boer Mesa Boer Mesa Mesa Tanta Tia Tanta Tia Tanta Tia Tanta Tia Oienberin Soberençalha Oienberin Soberençalha Oienberin Soberençalha Oienberin Soberençalha pyjamas Pijamas Telefon Fetter Primo Fetter Primo Fetter Primo Fetter Primo Clocka Relógio Clocka Relógio Lysbrüter Interruptor Bilde Scenario Bilde Scenario Teppe Teppet Teppe Teppet Búr Mesa Búr Mesa Tonta Tía Tonta Tía Öyenberín Sobrancália Öyenberín Sobrancália Pyjamas 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 Telefon Tulfón Telefon Tulfón Fetter Primo Fetter Primo Fianxin Por Visão Fianxin Por Visão Pulvisão Fianxin Por Visão Mãe Mi Mi Mai Mi Mi Me Min VEG 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 STEARINLUS VELE STEARINLUS VELE STEARINLUS VELE STEARINLUS VELE STEARINLUS 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 Stuhl, Cadeira, Stuhl, Cadeira, Grita, Maconha, Grita, Maconha, Grita, Maconha, Grita, Maconha, Tillbaka, Dvolta, Tillbaka, Dvolta, Tillbaka, Dvolta, Munn, Boka, Munn, Boka, Munn, Boka, Jata, Coração, Jata, Coração, Jata, Coração, Jata, Coração, Spiça Pender, Pauzinhos, Spiça Pender, Pauzinhos, Spiça Pender, Pauzinhos, Spiça Pender, Pauzinhos, Fianxin, Televisão, Fianxin, Televisão, Meg, Min Me Mig Mig Vegg Beg 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 Stiv학 Stiv Art Stiv Hade Stiv Arinlis, vela, stul, cadeira, stul, cadeira, grita, maconha, grita, maconha. Tilbaca, devolta, mun, boca, mun, boca, hjerte, coração, hjerte, coração. Spiça pinder, pauzinhos, copo, 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 Foreldra, país, foreldra, país, foreldra, país, foreldra, país. Búxer, calça, búxer, calça, búxer, calça. Knive, faca, knive, faca, knive, faca, knive, faca. Serviette, guardenap. Serviette. Guardenap. Serviette. Guardenap. Serviette. Guardenap. 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 Put, portão, put, portão, put, portão. Belta, cinto, belta, cinto, belta, cinto, belta, cinto. Copo, 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 faredra, país, faredra, país, búxer, calça, búxer, calça, kniv, faca, serviette, guardenap, serviette, guardenap, bonn, fita, bonn, fita. Talerken, placa, talerken, placa, che, colher, che, colher, put, portão, put, portão. Belta, cinto, belta, cinto. Bola, tigela, bola, tigela, bola, tigela. Chela, 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 ch Steke o ovo, forno Kjøleskap Kjöleskap 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 Syncê Pê Syncê Pê Syncê Pê Syncê Pê Paraply Pê 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 Kjöleskap 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 Checol Sen cama Sen cama Sen cama Toque Teto Toque Teto Toque Teto Teto Pente 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 Bola Tijela Bola Tijela Chela Chaleira Chela Chelaire Chelaire Stekeovn Forno Stekeovn Forno Cheleskap Chelaire 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 Synke Pye SINCHA PIA PARAPLI GUARDA-CHUVA PARAPLI GUARDA-CHUVA CHARFE CACHECOL CACHECOL SEM CAMA SEM CAMA TOK TETO TOK TETO CAM PENT CAM PENT SCHLIPSE GRAVATA SCHLIPSE GRAVATA SCHLIPSE GRAVATA SCHLIPSE GRAVATA FOR PAY FOR PAY FOR PAY FOR PAY HONK HONKLE TOADE HONKLE TOADE HONKLE TOADE HONKLE TOADE LAMPA 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 DUMINARIA LAMPA LAMPA DUMINARIA LAMPA Trefseiro Arque Folha Arque Folha Arque Folha Arque Folha Hylle Stent Hylle Stent Hylle Stent Hylle Stent Drist Pejt Drist Pejt Drist Pejt Drist Pejt Kabinet Gabinets Kabinet Gabinets Kabinet Gabinets Kabinet Gabinete. Speil. Espelho. Speil. Espelho. Speil. Espelho. Speil. Espelho. Schlips. Gravata. Schlips. Gravata. For. Pai. Far. Pai. Honkle. Tuade. Honkle. Tuade. Lampe. Dominaria. Lampe. Dominaria. Puta. Trefseiro. Puta. Trefseiro. Ark. Ark. Folha. Ark. Folha. Hülle. Stent. Hylle. Stent. Brist. Peit. Brist. Peit. Cobinete. Cobinete. Gabinete. Cobinete. Speil. Espelho. Speil. Espelho. Vai. Estrada. Vai. Estrada. Vai. Estrada. Vai. Estrada. Escala. 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 gulv chau gulv chau gulv chau gulv chau smicke butique joalheria smicke butique joalheria smicke butique joalheria smicke butique joalheria sopa tonburster escova dental tonburster escova dental tonburster escova dental tonburster escova dental hake keisum hake keisum hake keisum hake keisum lever fígado lever fígado lever fígado lever fígado toncreme pasta dentes toncreme pasta dentes toncreme pasta dentes toncreme pasta dentes rai estrada rai estrada stada scala 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 gulv chau gulv chau smicke butik joal 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 smicke butik joal 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 panne texte panne texte panne texte tanbørste tanbørste escova dental hake keisum hake keisum lever fígado lever fígado tancreme pasta dentes tancreme pasta dentes frukt fruta frukt fruta frukt fruta frukt fruta mage estomago moge estomago moge estomago moge estomago chalir purão chalir purão chalir purão chalir purão apla messa apple messa apple messa apple messa jokia jokita jokia jokita jokia jokita jokia jokita Skuf Nevita Skuf Nevita Skuf Nevita Skuf Nevita Krop Korp Krop Korp Krop Korp 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 Lhor Kocha Lhor Kocha Lhor Kocha Lhor Kocha Lunga Pumau Lunga Pumau Lunga Pumau Lunga Pumau Vepna Bras Vepna Brass Vepna Brass Vepna Brass Frukt Frute Frukt Frute Mage Stomag Stomag Maga Stomag Scheler Puraun Cheler Puraun Épla, mesã Épla, mesã Jôque, jôquita Jôquita Scof, gavita Scof, gavita Krop, corp Krop, corp Lhor, coxa Lhor, coxa Lunga, pulmão Lunga, pulmão Vepna Braço Vepna Braço Citrún Limão Citrún Limão Citrún Limão Citrún Limão Jôrbar Morango Jôrbar Morango Jôrbar Morango Jôrbar Morango Vamel Oun Melancia Vamel Oun Melancia Vamel Oun Melancia Vamel Oun Melancia Col Repolham Col Repolham Col Repolham Col Repolham Gullerot Senora Gullerot Senora Gullerot Senora Gullerot Senora Løk Svola Leuk Svola Leuk Svola Leuk Svola Art Ervilha Art Ervilha Art Ervilha Art Ervilha Potet Batata Potet Batata Potet Batata Potet Batata Malt Comida Malt Comida Malt Comida Malt Comida Brø Pão Brø Pão Brø Pão Brø Pão Citroen Limão Citroen Limão Jorber Morango Jorber Morango Vammel Melancia Vammel Melancia Col Repolho Col Repolho Gulerot Cenora Gulerot Cenora Leuk Suola Leuk Suola Arte Ervilha Arte Ervilha Potete Batata Potete Batata Malt Comida Malt Comida Bom Comida É Conta os O zweas confirmed Ton Melanno Conta Suquichai, doce, suquichai, doce, ust, keijo, ust, keijo, ust, keijo, shiling, frango, shiling, frango, shiling, frango, shiling, frango, milk, leite, milk, leite, milk, leite, pie, tarta, pie, tarta, pie, tarta, pie, tarta, pie, torta smerbra sanduíche smerbra sanduíche smerbra smerbra sanduíche beef 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 Biff, biff, biff. Vann, água, vann, água, vann. Água, vann, água, fábrica. Fabrik, fábrica, fábrica, fábrica. Cóquia, bolo, cóquia, bolo. Suquitei, doces, suquitei, doces. Oste, queijo, oste. Queijo, chiling, frango, chiling, frango. Melk, leite, melk, leite. Pie, torta, pie, torta. Smurbra, sanduíche. Smurbra, sanduíche. Biff, 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 biff. Vann, água, vann, água. Fabrik, fábrica, fábrica. Brandstasjon. Corpo de bombeiros. Brandstasjon. Corpo de bombeiros. Brandstasjon. Corpo de bombeiros. Market. Mercado. um mercado um mercado um mercado um mercado crit giz crit giz crit giz crit giz policial politibetente policial politibetente policial politibetente policial poste contur agência dos correios 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 Gota Rua Gota Rua Gota Rua Gota Rua Uner Grönspan Metro Uner Grönspan Metro Uner Grönspan Metro Uner Grönspan Metro Teatro 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 Trafikklys Smafro Trafikklys Smafro Trafikklys Smafro Smafro Traficlis Smafro Grês Grame Grês Grame Grês Grame Grame Brandstasjon Corpo de Bombeir Brandstasjon Corpo de Bombeir Market Mercado Market Mercado Crite Gis Crite Gis Politi betente Policial Politi betente Policial Postecontor Agência dos Correios Postecontor Agência dos Correios Gata Rua Gata Rua Undergrunnsban Metro Undergrunnsban Metro Teatro 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 Traficlis Smafro Traficlis Smafro Grês 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 Grama Grês Head Colina Heida Colina Heida Colina Heida Colina Lei Ilha Lei Ilha Lei Ilha Lei Ilha Incha Lago Incha Lago Incha Lago Incha Lago Fjell Montanha Fjell Montanha Fjell Montanha Fjell Montanha Frukthage Humar Frukthage Humar Frukthage Fumar Frukthage Fumar Dam Lagoa Dam Lagoa Dam Lagoa Dam Lagoa Rheinf 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 Hym Mar Hav Timel Seu Timel Seu Timel Seu Stacion 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 Heida Colina Heida Colina Lei Ilha Lei Ilha Inche Lago Inche Lago Fjell Montanha Fjell Montanha Frukthage Fjell 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 Lago 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 Hav 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 Mer Timel Seu Timel Seu Staci Station Staci Station 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 Estrema Fjell Estrema Fjell Estrema Fjell Estrema Estrema Strem Fjell Logo Wale Going Val Dal Val Dal Val Bölge On the Bölge On the Bölge On the Skola 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 Transporte 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 Fly Avião avião balão Balão Sheep Navio Sheep Navio Sheep Navio Sheep Navio Bukte Bahia Bukte 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 Corrient Dal Val Dal Val Bale Onda Onda Skole Skola 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 Transporta 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 Fly Avião Fly Avião Balong Balão Balong Balão Chip Navio Ship Navio Bukte Bahia Bukte Bahia Bru Ponte Bru Ponte She She Nuvem She Nuvem She Nuvem She Nuvem She Nuvem Skog Floresta Skog Floresta Skog Floresta Skog Floresta Hovn Porto Hovn Porto Hovn Porto Hovn Porto Bot Barco Balão Batterion Online Os Os Poder Bus, ônibus, bil, carro, bil, carro, bil, carro, bil, carro, helicópter, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Motocicleta, roomship, nave espacial, roomship, nave espacial. Enervance bot, submarino. Enervance bot, submarino. Enervance bot, submarino. Enervance bot, submarino. Chi, nuvem. Scug, floresta. Scug, floresta. Hovn, porto. Hovn, porto. Bot, barco. Bot, barco. Bus, ônibus. Bus, ônibus. Bil, carro. Bil, carro. Helicóptero. 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 Motorcycle. 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 Roomship Nave spatial Unervance bot Submarino Unervance bot Submarino Tog Tren 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 Lost the bill Camiao Lost the bill Camiao Lost the bill Lost the bill Camiao Rullestool Cadeira de rodas Rullestool Cadeira de rodas Rullestool Cadeira de rodas Rullestol Cadere de rodas Flyplassen Aeroport Flyplassen Aeroport Flyplassen Aeroport Flyplassen Aeroport Strand De Praia Strand De Praia Strand De Praia Strand De Praia Hula Caverna Hula Caverna Hula Caverna Hula Caverna Caverna Clipa Penhashko Clipa Penhashko Clipa Penhashko Engong Entrada Engong Entrada Engong Entrada Entrada Engong Entrada Engong Gymnastique Sol Gymnastique Sol Gymnastique Sol Biblioteca 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 Tog Trem Tog Tren Lastebil Caminho Lastebil Caminho Rullestol Cadera de rodas Rullestol Cadera de rodas Flyplassen Aeroport Flyplassen Aeroport Strand The praia Strand The praia Hula Caverna Hula Caverna Clipa Penhasco Clipa Penhasco Engong Entrada Engong Entrada Gymnastic Sol Ginásio Gymnastic Sol Ginásio Biblioteque Biblioteca 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 Celery Aip Celery Aip Celery Aip Celery Aip Con Milho Con Milho Con Milho Aguelk Aguelk Peppino Aguelk Peppino Peppino Aguelk Peppino Felt Campo Felt Campo Felt Campo Salat Alfaz Salat Alfaz Salat Alfaz Salat Alfaz Grescar Abóbora Grescar Abóbora Grescar Abóbora Grescar Abóbora Tomat 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 Vrue Ove Vrue Uva Vrue Vrue Uva Orangcha 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 Para 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 seleri aip seleri aip con milho agulque pepino felt campo salat alface gresgar abóbora gresgar abóbora tomate 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 brua uva brua uva urongxa laranja urongxa laranja pawar pera para pera ananas, abacaxi ananas, abacaxi öl, cerveja öl, cerveja smör, mentega koffe, café koffe, café koffe, koffe, café koffe, café koffe, café koffe, café spagetti spagetti tea 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 vin 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 ananas, abacaxi ananas, abacaxi ananas, abacaxi smör smör manteiga koffe, café koffe, café koffe, café koffe,ibo ma Espaguete Té Chá Té Chá Vinho 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 Xirca Igreja Xirca Igreja Xirca Xirca Igreja Opotec Farmacia Opotec Farmacia Opotec Farmacia Opotec Farmacia Chopa Center Loja de Departamento 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 Contour Escritório Contour Escritório Contour Escritório Contour Escritório Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Parquerings Plus Estacionamento Escola Bus Ónibus Escolar Escola Bus Ónibus Escolar Escola Bus Ónibus Escolar Escola Bus Ónibus Escolar Escola Bus 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 balanço classe Roma sala de aula 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 tabla quadro negro tabla quadro negro tabla Quadro negro Tavla Quadro negro Circa Igreja Circa Igreja Apoteca Farmacia Apoteca Farmacia Chope-center Loja de departamento Chope-center Loja de departamento Contour Escritório Contour Escritório Parqueringsplatz Estacionamento Parqueringsplatz Estacionamento Escúlebus Onibus escolar Escúlebus Onibus escolar Svammebasseng Piscina Svammebasseng Piscina Svinha Balanço Svinha Balanço Clássiruma Sala de aula Clássiruma Sala de aula Tavla Quadro negro Tavla Quadro negro Book Livro Book Livro Book Livro Book Livro Cut Mapa Cut Mapa Mapa Cut Mapa 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 Casa de fazenda Wohnungshus Casa de fazenda Lærer Professor Lærer Professor Lærer Professor Lærer Professor Lærebuke Livro didaticum Lærebuke Livro didaticum Lærebuke Livro didaticum Lærebuke Livro didaticum Fargustift Gist sera Fargustift Gist sera Fargustift Gist sera Gist sera Fargustift Gist sera Viskler Apagador Viskler Apagador Viskler Apagador Viskler Apagador Noticebook Caderno Noticebook Caderno Noticebook Caderno Noticebook Caderno maling papel boke livro cart mapa Wohnungshus casa de fazenda lærer professor lærer professor læreboke livro didaticum læreboke livro didaticum fargestift gist sera fargestift gist sera mesclar apagador mesclar apagador notebook notebook caderno notebook caderno mauling pintura mauling pintura paper 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 pen caneta pen caneta pen caneta pen caneta bliant lápis bliant lápis bliant lápis bliant lápis pious r egal r as Jahren n grego Björn, urs Camel Camel Jorte Viado Elefante 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 Rio, Elve, Rio, Pen, Caneta, Pen, Caneta, Bliante, Lápis, Bliante, Lápis, Hásker, Régua, Hásker, Régua, Sáx, Tesouras, Sáx, Tesouras, Bjorne, Urso, Bjorne, Urso, Camel, Camelo, Camel, Camelo, Camelo, Jort Viaz Elefant 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 Rev Repose Elv 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 Riu Chirof Girafa Chirof Girafa Chirof Girafa Chirof Girafa Flúdrest Hipopótamo Flúdrest Hipopótamo Flúdrest Hipopótamo Flúdrest Hipopótamo Canguru 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 Oglá Lagarto Oglá Lagarto Oglá Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Aba Macaco Oba Macaco Oba Macaco Oba Macaco Lispelda Deslizar Lispelda Deslizar Lispelda Deslizar Lispelda Deslizar Ping-vin Ping- Ping Ping-vin Ping- Ping-vin Ping- Ping- Ping-vin PING Ness run, rinoceronte Ness run, rinoceronte Nessun Rhinoceronte Chirrof Girafa Chirrof Girafa Flodeste Hipopótamo Flodeste Hipopótamo Canguru 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 Löwe Pião Löwe Pião Ogla Lagarto Ogla Lagarto Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Oba Macaco Oba Macaco Liespilda Deslizar Liespilda Deslizar Ping 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 Nessun Rhinoceronte Nessun Rhinoceronte Or Liesp Chilpanda, tartaruga Ulva, lobum Uxa, toro Cat, gato Cat, gato Cat, gato Q, vaca 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 Gôr Fazenda Chilpada Tartaruga Ulve Lobo Oxa Touro Uxa Cat Gato Cue Vaca Cão Essel Asnu Essel Asnu Amn Pato Amn Pato Bumna Agricultor Bumna Agricultor Bumna Agricultor Bumna Bode 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 Galinha Galinha Heste Cavalo Heste Cavalo Heste ponto Cращ 不錯 Mas Vetinho Ve 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 cotonha, vetinho, mousse, rato, mousse, rato, mousse, rato, mousse, rato, gris, porco, gris, porco, gris, porco, gris, porco, conin, coelho, conin, coelho, conin, coelho, saú, ovelha, saú, ovelha, saú, ovelha, saú, ovelha, bumna, agricultor, bumna, agricultor, trósque, rã, trósque, rã, eite, bode, eite, bode, hõna, galinha, hõna, galinha, est, cavalo, est, cavalo, cotonha, vetinho, cotonha, vetinho, mousse, rato, mousse, rato, gris, porco, gris, porco, gris, porco, conin, coelho, conin, coelho, saú, ovelha, saú, ovelha, Tyrkia, bro, Tyrkia, bro, Tyrkia, bro, Tyrkia, bro, Tyrkia, bro, Tyrkia, bro, Kuk, galum, 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 Kuk, galum Bestao Fláguer mus Bestao Fláguer mus Bestao Fláguer mus Bestao Kroke Corvo Kroke 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 croca, corvo, ön, águia, ön, águia, ön, águia, ön, águia, ugla, coruza, ugla, coruza, ugla, coruza, ugla, coruza, papagaya, tpegayu, papagaya, tpegayu, spulov, prideal, spulov, prideal, svane, tisne, svane, tisne, svane, tisne, svane, Nada, tisne, svane, sny, svane, Endorinje Svelje Endorinje Svelje Endorinje Svelje Endorinje Tyrkia Pro Tyrkia Pro Kuk Galun Kuk Galun Flagermus Bestau Flagermus Bestau Kråke Korv Kråke Korv Örn Hagia Örn Hagia Ugl Ugl Koruja Ugl Koruja Pappagøy 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 Enduringe Svelge Enduringe Hockeyspett Piquepau Hockeyspett Piquepau Hockeyspett Piquepau Hockeyspett Piquepau Hauk Fakao Hauk Fakao Hauk Fakao Hauk Fakao Reda Ninho Reda Reda Ninho Reda Dua Pombo Dua Pombo Pombo Resigu Freezing Congelando Freezing Congelando Freezing Freezing Congelando Máur Formiga Máur Formiga Máur Formiga Máur Formiga Somerful Borboleta Somerful Borboleta Somerful Borboleta Somerful Borboleta Maitemark Mnhoca Maitemark Mnhoca Maitemark Mnhoca Maitemark Mnhoca Gresshopa Cefanhoto Gresshopa Cefanhoto Gresshopa Cefanhoto Gresshopa Cefanhoto Snail Cracol Snail Cracol Snail Cracol Snail Cracol Hockispet Pika Pau Hockispet Pika Pau Hauk Fakao Hauk Fakao Reda Reda Ninho Reda Ninho Dua Pombo Dua Pombo Fruising Fruising Congelando Fruising Congelando Mour Formiga Mour Formiga Ninhoca Somerfugl Borboleta Somerfugl Borboleta Meitemark Nhoca Meitemark Nhoca Gresshopa Gresshopa Cefanhoto Gresshopa Cefanhoto Snail Cracol Snail Cracol Edercop Aranha Edercop Aranha Edercop Aranha Tétning Faka Tétning Foca Tétning Foca Roi Tubarão Roi Tubarão Roi Tubarão Tubarão Vol Balaia Vol Balaia Vol Balaia Vol Balaia Crúquios Écifrão Crúquios Écifrão Crúquios Écifrão Crúquios Écifrão Lilia Lírio Lilia Lírio Lilia Lírio Lilia Lírio Tulipão Tulipa Tulipão Tulipa Tulipão Tulipa Tulipão Tulipa Fiolete Tonete Filete Tonete Fiolete Tonete Fiolete Tonete Room ritmo, espaço, rumo, espaço, rumo, espaço, rumo, espaço. Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Edderkop Aranha Edderkop Aranha Tätning Foca Tätning Foca Rai Tubarão Rai Tubarão Vau Balaia Vau Balaia Crocus Essefrão Crocus Essefrão Lilia Lirio Lilia Lirio Tuliban Tulipa Tulipa Violet Violet Toilet Violet Toilet Rume Espaço Rume Espaço Rumwesen Rumwesen Estrangeiro Rumwesen Estrangeiro Comet Comet Come日 Cometa Comet Cometa Júr Terra Júr Terra Terra Júr Terra Móna Lua Lua Móna Lua Móna Lua Roquete 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 Sterne Estrela Sterne Estrela 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 Sul Do Sul Do Sul Do Sul Do Var Clima Var Clima Var Clima Var Clima Chiet Nublado Chiet Nublado Chiet Nublado Chiet Nublado Col Frio Col Frio Col Frio Col Frio Cule Legal Cule Legal Cule Legal Cule Legal Comet Cometa 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 Jor Terra Terra Jor Terra Móna Lua Móna Lua Rocket Afroguete Rocket Afroguete Stena Stena Estrela 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 Sul Dom Sul Dom Vahre Clima var clima shit nublado shit nublado cal frio cool cool legal cool legal talk it nublado talk it nublado talk it nublado talk it nublado varmt kent varmt kent varmt kent Warm-te, quente, lín, relâmpago, lín, relâmpago, lín, relâmpago, lín, relâmpago, rain, chevoso, rain, chevoso, rain, chevoso, storm, tormentoso, storm, tormentoso, storm, tormentoso, solfilt, ensolarado, solfilt, ensolarado, warm, caloroso, warm, caloroso, warm, caloroso, warm, caloroso, monte, mês, monte, mês, monte, mês, Januar, janeiro, februar, fevereiro, februar, fevereiro, februar, fevereiro. Februar Fevereiro Tóquete Nebuloso Tóquete Nebuloso Varmte Quente Varmte Quente Lín Relâmpago Lín Relâmpago Rhein Chevoso Rhein Chevoso Storm Tormentoso Storm Tormentoso Sulfilt Ensolarado Sulfilt Encelerado Warm Quiloroso Warm Quiloroso Monte Mês Monte Mês Januar Janeiro Janeiro Januar Janeiro Februar Fevereiro Februar Fevereiro Fevereiro Moche Março Moche Março Moche Março Moche Março April Maio Can Maio Can Maio Can Maio Juni 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 Juul Judo Judo Juul Judo Juul Agust Agust agosto setembro setembro october novembro 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 december dezembro december 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 dezembro dia 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 semana domingo dia 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 Lourda Sábado Lourda Sábado Lourda Sábado Vår Primavera Vår Primavera Vår Primavera Vår Primavera Sommer Vrão Sommer Vrão Sommer Vrão Sommer Vrão Dag Via Dag Via Uka Smane Uka Smane Sonda Domingo Sonda Domingo Tishtag Terça Tishtag Terça Onsdag Quarta Quarta feira Onsdag Quarta feira Torsdag Quinta feira Torsdag Quinta feira Freda Freda Sexta feira Freda Sexta feira Lourda Sábado Lourda Sábado Vår Vår Primavera Vår Primavera Sommar Verão Sommar Verão Fala Utono Fala Utono Fala Utono Fala Utono Vinter Inverno Vinter Inverno Vinter Inverno Vinter Inverno gôs, gãnsu gôs, gãnsu fútbol, fútbol fútbol, fútbol balet, balet balet, balet balet, balet Balete, balé, fisca, pescaria, fisca, pescaria, fisca, pescaria, búrdanes, tênis de mesa, búrdanes, tênis de mesa, búrdanes, tênis de mesa, sailing, vela, sailing, vela, sailing, vela, sailing, vela, futebol, 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 Sv. Ø. Metilde Pusliketstein Trun Neteção Sv. Ø. Metilde Pusliketstein Trun Neteção Falle Otonno Falle Otonno Winter Inverno Winter Inverno Goss Ganso Goss Ganso Fútbol 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 Ballet 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 Fisca Fisca Pescaria Fisca Pescaria Burdanes Tênis de mesa Burdanes Tênis de mesa Seiling 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 Væle Væle Fotball Ftball 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 Væle Ftball A zona é cair. Avizão. Lúver. Hãnsca. Lúver. Hãnsca. Lúver. Hôpedão. O Chuckardão? developments learning. Hôpedão. O Chuckardão? O Chuckardão? Lar corda Droga Pipa Droga Pipa Droga Pipa Droga Pipa Bia Evalha Bia Evalha Bia Evalha Evalha DELFIN COFINHO DELFIN COFINHO DELFIN COFINHO DELFIN COFINHO COR 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 Dirigent Trommer Trommer Bateria Bloqueira Quadra Bloqueira Quadra Duca Boneca Duca Boneca Honsca Luva Hoppetau Larkorda Hoppetau Larkorda Drage Pipa Drage Pipa Bia Abelha Abelha Delfin Colfinho Delfin Colfinho Cor 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 Dirigent Condutor Dirigent Condutor Trommer Trommer Batavia Batavia Trommer Batavia Batavia Bistor Riot Vio You Di финse Kilmer But you Voldem ري Ti provision Pay Triângulo Trombeta Triângulo Violino 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 councilor atriz artец esteja arquitect arquiteto 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 kunstner artista kunstner artista kunstner artista snecker krepintairo snecker krepintairo guitar violão triângul triângulo trompete trombeta violín 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 sinofón xilofón 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 skuespiller ator skuespiller etor skuespillerinna atris skuespillerinna atris arkitekt 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 kunstner artista snäcker krepintairo snäcker krepintairo snäcker snöman wanekthnev snöman wanekthnev snöman wanekthnev snöman wanekthnev shempa gigant shempa gigant shempa gigant componist compositor compositor Componiste Compositor Componiste Compositor Coque Cozinhar Coque Cozinhar Coque Cozinhar Coque Cozinhar Donser Dancerino Donser Dancerino Dancer Dancerino Dancer Dancerino Tannlege Dentista Tannlege Dentista Tannlege Dentista Tannlege Dentista Doktor Medico Doktor Medico Doktor Medico Doktor Medico Pier Pinti 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 Segundo Terceiro Snømann Kjempe Komponist Cook Cozinhar Dancer Dancer Dancerino Tannlege Dentista Tannlege Dentista Doctur Médico Doctur Médico First Primeiro First Primeiro Second 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 Third 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 Doctur todo chofer motorista chofer motorista engenheiro engenheiro pescar pescador doma juiz advogado 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 fiara quinto quinto riel todo chofer motorista chofer motorista engenheiro 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 chöpman muciaria chöpman muciaria dame juiz dame juiz advogado 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 trille gunstner mágico trille gunstner mágico trille gunstner mágico trille gunstner mágico Música Psychoplayer Infirmaire Fotograf Fotografo FOTOGRAPH PILOT POLITIMAN 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 POLICIAL POSTBUD CARTEIRO POSTBUD CARTEIRO CARTEIRO POSTBUD CARTEIRO Post-bud Carteiro Soldat 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 Lerde Estudioso Lerde Estudioso Lerde Estudioso Lerde Estudioso Trille kunstner Mágico Trille kunstner Mágico Model 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 Musiker Musiker Músico Musico Psychoplayer Infermeira Psychoplayer Infermeira Fotograf Fotografo Fotógrafo Fotógrafo Piloto 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 Polítiman Policial Polítiman Policial Postbude Carteiro Postbude Carteiro Soldat 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 Lerd Estudioso Lerd Estudioso Fosker Scientista Fosker Scientista Fosker Scientista Fosker Scientista Secretar Secretário Secretar Secretário Secretar Secretário Secretar Secretário Salmer, cantor, escreder, alfaiate. Violinist, violinista, kelner, gerson, kelner, gerson, kelner, gerson, kelner, gerson, serviteur, garçonete, serviteur, garçonete, arbaider, trabalhador, arbaider, trabalhador, arbaider, trabalhador, arbaider, trabalhador, schwarz, preto, schwarz, preto, schwarz, preto, schwarz, preto, schwarz, preto, bloh, azul, bloh, azul 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 o fosquer o cientista o fosquer o cientista secretar secretário secretar secretário somer cantor somer cantor secretar alfaiate secretar alfaiate violinista 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 kelner gerson kelner gerson servitor garçonete servitor garçonete arbaider trabalhador arbaider trabalhador preto 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 castanho ouro 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 grô cinzento grô cinzento grô cinzento grô cinzento grønn verd grøn verd grønn verd grønn verd grønn verd Russe Rosa Lila Rose Lila Rose Lila Rose Lila Rose Röde Vermalho Röde Vermalho Röde Vermalho Röde Vermalho Vite Branco Vite Branco Vite Branco Vite Branco Guele Amerealo Guele Amerealo Guele Amerealo Guele Amerealo Cirquele 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 círculo castanho ouro cinzento grønn rosa rosa rød vermelho vite branco vite branco gul amerelo gul amerelo cirkel 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 diamante 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 PIRAMIDA SPHERE PUNKT PUNKT VINCEL ÂNGULO CENTR 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 DIPDA PROFUNDIDADE DIPDA PROFUNDIDADE DIPDA PROFUNDIDADE DIPDA PROFUNDIDADE Breda Largura Largura Breda Largura Breda Largura Mouler Matvo Mouler Matvo Mouler Matvo Matvo Tomes Polgava Tomes Polgava Tomes Polgava Tomes Polgava Diamante 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 Piramida 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 Sfera Esfera Sfera Sfera Esfera Punct 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 Vincul Ângulo Vincul Ângulo Center Centro 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 Dybda Profundidade Dybda Profundidade Bredda Largura Bredda Largura Mouler 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 Tomas Polgada Tomas Polgada Fator Pés Fator Pés Fator Pés Fator Pés Pés Farfotter Forfotter,umescista Milha Kilo, Kilograma Unça Unça Pün En 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 PUN LIVRE PUN LIVRE ÉN N ÉN N TO DOIS TO DOIS TRE TRIS FIRA QUATRO FIRA QUATRO FEM CINCO FEM CINCO FEM CINCO FEM CINCO SEX 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 OTTA OITO OTTA OITO OTTA OITO 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 ENOUGH TES OITO 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 seis seis oito oito ni nove ti dez en hal metade en hal metade fjerde del trimestre fjerde del trimestre et hundre seis et hundre seis et tuesen mil et tuesen mil tuesen tuesen zes mil tuesen tuesen temppu Tid Tempo Tid Tempo Tid Tempo Sol Prata Sol Prata Sol Prata Sol Prata Se Ver Se Ver Se Ver Se Ver Minuto 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 Cima Hora Cima Hora Cima Time Mourn 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 Ettermiddag Tard Ettermiddag Tard Ettermiddag Tard Ettermiddag Tard Kveld Tard 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 Kveld Tard Natt 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 Noite Droga Dragão Droga Dragão Droga Dragão Dragão Tid Tempo Tid Tempo Sol Sol Prata Sol Prata Sé Ver Sé Ver Minut Minuto Minut Minuto Minuto Time Hora 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 Mourn Manhã Mourn Manhã 将 As Mourn Natt Natt Noite Não quid Droga Dragão Droga Dragão Spokel-se Fantasma Spokel-se Fantasma Spokel-se Fantasma Spokel-se Fantasma Mama Mamãe Mama Mamãe Mama Mamãe Mama Mamãe Unicornio 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 Vampit Vampiro 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 Hex Brúsa Hex Brúsa Hex Brúsa 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 Falsa, emoção Falsa, emoção Brede, rcioso Brede, rcioso Unerholt, divertido Sint, bravo Sint, bravo Sint, bravo Mönter, alegre Mönter, alegre Mönter, alegre Mönter, alegre Spooklesa Fantasma Spooklesa Fantasma Mama 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 Mönter, alegre Mönter, alegre Mönter, alegre Mönter, alegre Bruxa Falsa Falsa Emoção Falsa Emoção Brede, rcioso Brede, rcioso Emoção 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 Sint, bravo Sint, bravo Sint, bravo Scufa-te, desapontado. Scufa-te, desapontado. Rasna, furioso. Lykkelig. Ensom. Insom. Slitário. Insom. Slitário. Insom. Slitário. Gal, louco. Gal, louco. Stolt. Orgulhoso. Stolt. Orgulhoso. Stolt. Orgulhoso. Stolt. Orgulhoso. Lá e sai. Triste. Lá e sai. Triste. Lá e sai. Triste. Fonade. Satisfeito. Fonade. Satisfeito. Fonade. Satisfeito. Fonade. Tímido. 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 Tímido Glá Deleitado Scufado Desapontado Rásne Furioso Rásne Furioso Lykkelig Fliis Lykkelig Fliis Ensom Sluitario Ensom Sluitario Gal Loco Gal Loco Stolte Orgulhoso Stolte Orgulhoso Lá e sai Triste Lá e sai Triste Fonade Satisfeito Tímido 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 Overrasket Overrasket Surpreso Mistenkle Suspeito Mistenkle Suspeito Mistenkle Suspeito Mistenkle Tímido 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 Gói-stíker. Pausa. Gói-stíker. Pausa. Gói-stíker. Pausa. Anerup. Lugás. Anerup. Lugás. Anerup. Lugás. Anerup. Lugás. para transportar 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 ansioso angst-le ansioso angst-le ansioso angst-le angst-le ansioso chora dirigir chora dirigir chora dirigir dirigir Proof it. Acertar. Rola. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Aguarde. Rola. Aguarde. Ropa. Saltar Seja etter Seja etter Seja etter Seja etter Svamme Nadar Svamme Nadar Svamme Nadar Tô Leva Tô Leva Tô Leva Tô Leva Lançar Jura Diriger Trofete Acertar Trofete Acertar Rola Aguarde Rola Aguarde Roupa Saltar Roupa Saltar Roupa Seja etter Olhe para Seja etter Olhe para Flore lançar costa lançar topa tocar topa 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 chitin suz chitin suz chitin chitin suz open abrir open abrir abrir open go camion go camion go camion go camion vosk lavar vask lavar vask lavar VASQUE LAVAR SKRELLA DESCASCA SKRELLA DESCASCA SKRELLA DESCASCA SKRELLA DESCASCA VANSQUELI DIFÍCIO VANSQUELI DIFÍCIO VANSQUELI DIFÍCIO VANSQUELI DIFÍCIO REN LIMPAR LIMP REN LIMPAR LIMP REN LIMPAR LIMP REN LIMPAR LIMP SPILLA TALK SPILLA TALK SPILLA TALK SPILLA TALK DRO PUSHER DRO PUSHER DRO PUSHER DRO PUSHER TAPA TALKER 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 SKYTEN SUSH SKYTEN SUSH SPILLA OPEN APRER OPEN APRIR Go Caminhar Go Caminhar Vasque Lavar Vasque Lavar Skrella Descasca Skrella Descasca Vanskelig Difícil Vanskelig Difícil Ren Limparlimp Ren Limparlimp Spille Takk Spille Takk Draw Puxar Draw Puxar Trick Empurrar Trick Empurrar Trick Empurrar Trick Empurrar Setta Colocar Setta Colocar Setta Colocar Setta Colocar Leza Leza Leer Leza Leer Leza Leer Leza Leer 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 Passeio Ri Passeio Ri Passeio Passeio Corre 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 Saí-la Vela Saí-la Vela Saí-la Vela Saí-la Vela Ripe Cussar Arranhão Ripe Cussar Arranhão Ripe Cussar Arranhão Ripe Cussar Arranhão Cussar Arranhão Vissofram Exposição Vissofram Exposição Vissofram Exposição Vissofram Exposição Singha Cantar Singha Cantar Singha Cantar Cita Sentar 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 Sita Sentar Sentar Sita Sentar Truque Empurrar Truque Empurrar Seta Colocar Seta Colocar Leça Ler Leça Ler Ri Passeio Ri Passeio Lope Corre Lope Corre Saila Vela Saila Vela Ripa Cussar, arranhão Ripe Cussar, arranhão Vissofram Exposição Vissofram Exposição Singa Cantar Singa Cantar Sentar Cita Sentar Sita Sentar Sentar Sova Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Dormir Olhar fixamente. Blunka. Piscadela. Blunka. Piscadela. Blunka. Piscadela. Blunka. Piscadela. Escrita. Escrever. Escreva. Escrever. Escreva. Escrever. Escrever. Lis. Leve. Lis. leve lice leve lice leve murk sombrio murk sombrio murk sombrio murk sombrio stela quieto stela quieto stela quieto stela quietu stojana perulento stojana perulento stojana perulento stojana perulento ni mauvo Ne, novo Ne, novo Ne, novo Gamel Velho Gamel Velho Gamel Velho Gamel Velho Sova Dormir Sova Dormir Estira Olhar fixamente Estira Olhar fixamente Blunca Piscadela Blunca Piscadela Escreva Escrever Escreva Escrever Lise Leve Lise Leve Merc Sombrio Merc Sombrio Estela Quieto Estela Quieto Stoiana Parulhento Stoiana Parulhento Nhi Novo Nhi Novo Gamel Gamel Velho Gamel Velho Scarp Afiado Scarp Afiado Scarp Afiado Scarp Afiado Shedley Mesent Shedley Mesent Shedley Mesent Shedley Mesent Dic Dič Karu Dič Karu Dič Karu Dič Karu Biele Vrátu Biele Vrátu Biele Vrátu Biele Vrátu Et Fasio Et Fasio Et Fasio Turquia Seco Turquia Seco Turquia Seco Turquia Seco Vot Molhado Vot Molhado Vot Molhado Vot Molhado Esvaziar Rosk Rask Langsom Lento Skarp Afiado Shedley Masante Dice Caro Dice Caro Bili Barato Bili Barato Yet Fácil Yet Fácil Turquen Turquen Seco Turquen Seco Vot Molhado Molhado Vot Molhado Toma Esvaziar Toma Esvaziar Toma Rosk Velozes Velozes Rask Velozes Langsom Lento Lento Tile Tile Sedu Tile Tile Sedu Tile Sedu Tile Tile Sedu Zap Seco Seco Olhar Seco V chicken Seco Olhar Olhar Olimp Olhar Olhar Sex Young unh, jovem, unh, jovem, unh, jovem ilhiva, vivo, ilhiva, vivo, ilhiva, vivo, ilhiva, vivo morto sterk fort sterk fort sterk fort sterk fort rik riko rik riko rik riko rik riko 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 Seda e Runt. Olhar em volta. Seda e Runt. Olhar em volta. Ung. Jovem. Ung. Jovem. E Liva. Vivo. E Liva. Vivo. Döde. Morto. Død. Morto. Sterk. Fort. Sterk. Fort. Rik. Riko. Rik. Riko. Fattige. Babt. Fattige. Pobt. Tzvok. Fraco. Tzvok. Fraco. Sover. Adormecido. Sover. Adormecido. Sover. Adormecido. Sover. Adormecido. Våken. Våken. Acordado. Våken. Acordado. Våken. Acordado. Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Imenso. Enorme. Enorme. Imenso. Liten. Muito pequeno. Liten. Muito pequeno. Liten. Muito pequeno. Våken. Våker. Linvum. Våker. Linvum. Våker. Linvum. Våk. Stig. Fejo. Stig Feio Stig Feio Stig Feio Stor Ampla Stor Ampla Stor Ampla Stor Ampla Tin Finum Tin Finum Tin Finum Lit P primeira Lit P-Q-N--ow Lit P-Q-N-O-ow Lit P-Q-N-ow Long 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 Long, longum, 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 sover, adormecido, sover, adormecido. Woken, acordado, woken, acordado, enorme, imenso, enorm, imenso, liten, muito pequeno, liten, muito pequeno. Vakker, lindo, vakker, lindo. Stygg, feio, stygg, feio. Stor, ampla, stor, ampla. Tyn, finum, tyn, finum. Lit, pequenum, lit, pequenum. Long, longum, longum. Tic, grosso. Tic, grosso. Tic, grosso. Tic, grosso. Bré. Largo. Bré. Largo. Bré. Largo. Bré. Largo. Small. Limitar. Small. Limitar. Small. Limitar. Hey. Alta. Love. Vashu. Love. Vashu. Love. Vashu. Love. Vashu. Love. Vashu. Grunt. Rasu. Grunt. Rasu. Grunt. Rasu. Grunt. Rasu. Deep. Profundo. Deep. Profundo. Deep. Profundo. Deep. Profundo. Então, Azean, 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 Tenho, Azean, 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 Azean-Azean, Azean, 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 Aze Ujevn Tic Largo Limitar High 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 Lov Vacho Lov Vacho Grande Raso Grande Raso Deep Profundo Deep Profundo Tung Psado Tung Psado Glatt Suave Glatt Suave Ujevn Rudd Ujevn Rudd Langt Lodge Langt Lodge Langt Lodge Langt Lodge Nar Nær Pert Nær Pert Nær Pert Mík Suave Mík Suave Mík Suave Scone Gentil Gentil Brat Ingrim Tradição 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 Patriotismo 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 Religioso Consciência Som Wichtighet Consciência Som Wichtighet Consciência Som Wichtighet Consciência Intellect 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 Langt Longe Langt Longe Nair Pert Nair Pert Mique Suave Mique Suave Sconsome Gentil Sconsome Gentil Brat Ingram Brat Ingram Tradition 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 Patriotisme Patriotismo 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 Religios 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 Somvirtighet Consciência Somvirtighet Consciência Intellect 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 Cultura 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 CIVILIZAÇÃO 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 FORDOMMER PRECONCEITO FORDOMMER PRECONCEITO FORDOMMER preconceito instinct instinto 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 privilegium privilégio privilegium privilégio, privilégium, privilégio, privilégium, privilégio. Impulso, 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 Dede, virtudes, dede, virtudes, dede, virtudes. Revolução, 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 Ambition Forfengelighet Vaidad Cultura Civilization Civilization Fordomer Preconceito Fordomer Preconceito Instinct 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 Privilegium 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 Impulse Impulso Impulse Impulso Virtude Revolución 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 Ambition Ambição 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 Forfengelihete Vaidade Forfengelihete Vaidade Mezuna Oveja Mezuna Oveja Mezuna Oveja Mezuna Inveja Cholosi Ciúmes Cholosi Ciúmes Cholosi Ciúmes Cholosi Ciúmes Utmátilça Fadiga Utmátilça Fadiga Utmátilça Fadiga Utmátilça Fadiga Lidenskap Beisão Lidenskap Beisão Lidenskap Beisão Lidenskap Beisão Lidenskap Fadiga Tinha Fadiga 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 Tinha Fadiga cella eu faço 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 ulica, calamidades indivíduel me suna, inveja chalousi, ciúmes utmatelse, fadiga lidenskap peixão hungersnöd fome contagem tela contagem calamidade indivíduel individual indivíduel individual utveckling evolução utveckling evolução utveckling evolução utveckling evolução riquelari hipocrisia riquelari hipocrisia riquelari hipocrisia riquelari hipocrisia corocter Personagem Corocter Personagem Corocter Personagem Corocter Personagem Metoda Metodum 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 Psicologia Cavalaria Rindelighet Cavalaria Literatur Ansvar Responsabilidade Ansvar Responsabilidade Ansvar Responsabilidade Ansvar Responsabilidade Monotonia 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 Utwickling Evolução Utwickling Evolução Hicklerie Hipocrisia Hicklerie Hipocrisia Caracter Personagem Personagem Caracter Personagem Metoda Método Metoda Método Método Rindelighet Rindelighet Cavalaria Rindelighet Utfordring Desafio Monotonian Monotonia Monotonian Monotonia Vannere Desgraça Vannere Desgraça Luxus Luxus Luxo Luxus Luxo 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 anacronismo 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 erubring conquista erubring conquista erubring Conquista. Erubring. Conquista. Beleiring. Cerco. Beleiring. Cerco. Beleiring. Cerco. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Insect. Discernimento. Pânico. 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 Universo. Universo. Universo Critique Influência Influência Vanara Desgraça Luxus Luxo Luxus Luxo Anachronisme Anachronismo Anachronisme Anachronismo Erobring Conquista Erobring Conquista Beleiring Circo Beleiring Circo Innsikt Dissernimento Innsikt Dissernimento Panik 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 Univers Universo 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 Kritik Kritika Kritik Kritika Inflitelse Influencia 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 Modestan Resistência Modestan Resistência Modestan Resistência Modestan Resistência Bequemlihet Conveniencia – conveniência – bequemlihet – conveniência – mudgang – dificuldades – mudgang Dificuldades Existência Heltemote Fortaleza Fortaleza Heltemote Fortaleza Heltemote Fortaleza Compromisso 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 Velestão Prosperidade Velestão Prosperidade Velestão Prosperidade Velestão Prosperidade Comforto 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 Oferá Sacrifício Oferá Sacrifício Overter o Advento Resistência Bequemlihet Conveniência Bequemlihet Conveniência Muitgang Dificuldades Muitgang Dificuldades Existência Existência Heltemot Fortaleza Fortaleza Compromisso Compromisso Velestão Prosperidade Prosperidade Velestão Prosperidade Comfort Comforto 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 Ofra Sacrificio Ofra Sacrificio Overtre O Superstição Overtre O Superstição Simpatia 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 Perseverança Desgosto Monopólio Monopól Arter Spesies Arter Spesies Arter Spesies Fuctihet Umidade Fuctihet Umidade Fuctihet Umidade Fuctihet Umidade Candidat Candidato 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 melhor meio ambiente melhor meio ambiente destino obstáculo simpatia perseverança perseverança desgosto monopólio espécies umidade umidade candidato 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 melhor meio ambiente melhor meio ambiente sete destino destino aêndo propriedade aêndo 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 documentário documentário aêndo 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 cortesia, teoria, 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 blick, relance, blick, relance, blick, relance, blick, relance, relance, gripe aperto gripe aperto gripe aperto gripe aperto roo ter roo ter roo ter roo ter briste deficiência briste deficiência briste deficiência crise 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 a endome propriedade a endome propriedade o que a aumentar o que a aumentar avta diminuir avta diminuir reflete cortesia reflete cortesia teoria 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 blick relance blick relance gripe aperto gripe aperto roo ter roo ter briste deficiência briste deficiência crista 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 afeição chalhet afeição chalhet afeição he liste homenagem he liste homenagem he liste homenagem in bills cat presunção 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 Hostilidade Frustração Triunfo 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 Hot Odium Hot Odium Hot Odium Odium Rensicht Propósito Rensicht Propósito Rensicht Propósito Rensicht Propósito Fantasi Fantasia 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 Polítique Política Polítique Política Chalhet Afeição Chalhet Afeição Hylest Homenagem Hylest Homenagem Presumção Presumção Fientlighet Hostilidade Fientlighet Hostilidade Frustração 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 Triumf Triumfo 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 Hote Odium Hote Odium Rensikt Propósito Rensikt Propósito Fantasi Fantasia 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 Estreva Luta Estreva Luta Estreva Luta Estreva Luta For acte Desprezo For acte Desprezo For acte Desprezo For acte Desprezo Convenção 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 Convenção. Convenção. Harmonia. 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 Comentar. Comente. Comentar. Comente. Comentar Comente Comentar Comente Dricks Truque Dricks Truque Dricks Truque Truque Spenning Tensão Spenning Tensão Spenning Tensão Spenning Tensão Helvata Inferno Helvata Inferno Helvata Inferno Helvata Inferno Shell Alma Shell Alma Shell Alma Shell Alma Forurensing Poluição Forurensing Poluição Forurensing Poluição Forurensing Poluição Streva Luta Streva Luta Foroct Desprezo Foroct Desprezo Comension Convenção 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 Harmonia 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 Coment 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 Helvete. Inferno. Helvete. Inferno. Shell. Alma. Shell. Alma. Forurensing. Poluição. Forurensing. Poluição. Taino film. Desenho animado. Taino film. Desenho animado. Taino film. Desenho animado. Taino film. Desenho animado. Film. 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 É aventur. Aventura é aventir. Aventura é aventir. Aventura é aventir. Aventura. Mecanismo. Mecanismo. Duft. Aroma. Duft. Aroma. Duft. Aroma. Lucro. Profite. Lucro. Profite. Lucro. Funcione. Funcione. Função Vecu-lhe-ça Renascimento Freiheit Liberdade Teinofilme Desenho animado Filme 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 Eaventir Aventura Eaventir Aventura Mecanismo 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 Duft Aroma Duft Aroma Screch 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 Horror Profit Lucro Profit Lucro Função 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 Vecu-lhe-ça Renascimento Vecu-lhe-ça Renascimento Freer 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 Liberdade Freer Liberdade Freer Bocação Cale Vocação Dost Cede Dost Cede Dost Cede Dost Cede Cede Dost Cede barndom, infância, gav mildhet, generosidade, gav mildhet, generosidade, teknologi, tecnologia, teknologi, 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 Tratado Tratado Fordel Vantagem Fordel Vantagem Fordel Vantagem Fordel Vantagem Economy Economia 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 Topper Head Bravura Topper Head Bravura Topper Head Bravura Topperhet Bravura Geni Gênio Geni Gênio Coole Vocação Coole Vocação Teste Sede Barndom Infância Barndom Infância Gave mildhet Generosidade Gave mildhet Generosidade Tecnologi Tecnologia Tecnologia Tecnologi Tecnologia Tractat Tratado 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 Economia Topperhet Bravura Topperhet Bravura Multe Coragem Multe Coragem Coragem Multe Coragem Vaina Lavo Vaina Lavo Vaina Lavo Vaina Lavo Scoder Danificar Scoder Danificar Scoder Danificar Scoder Danificar Grão Grau 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 grau, grade, grau, doshkap, loucura, doshkap, loucura, doshkap, loucura, doshkap, loucura, overleve, sobreviver, overleve, sobreviver, sobreviver. Contraste Circunstância Circunstância Qualidade 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 Urúli Setiab Multo Coragem Multo Coragem Vaina Lavo Vaina Lavo Scoder Danificar Scoder Danificar Grade Grau Grau Grade Grau Dorschap Loucura Dorschap Loucura Overleve Overleve Sobreviver Overleve Sobreviver Contraste 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 Kvalitet 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 Urolig Setiab Urolig Setiab Å velge Slesionær Å velge Slesionær Å velge Slesionær Å velge Slesionær Fortsatt Einde Fortsatt Einde Fortsatt Einde Fortsatt Einde Stein Pedra Stein Pedra Stein Pedra Stein Pedra Rete Em linha Rita Rete Em linha Rita Rete Em linha Rita Dum Estupido Dum Estupido Dum Estupido Dum Estupido Rola Rabo Rola Rabo Rola Rabo Rola Rabo smak, gost, smak, gost, smak, gost, smak, gost, fryktelig, trivel, fryktelig, trivel, synesot, pensar, synesot, pensar, synesot, pensar, hols, garganta, hols, garganta, hols, garganta, hols, garganta, hols, garganta, O velge. O velge. O fortsato. O inde. O fortsato. O inde. Stein. Pedra. Stein. Pedra. Rete. Em linha Rita. Rete. Em linha Rita. Dume. Estúpido. Dume. Estúpido. Rola. Rabo. Rola. Rabo. Smoke. Gosto. Smak. Gosto. Fryktelig. Terrível. Fryktelig. Terrível. Synesat. Pensar. Synesat. Pensar. Hald. Gerânta. Gerânta. Verktøy. Framenta. Verktøy. Framenta. Verktøy. Framenta. Verktøy. Framenta. emna, tópico, emna, tópico, emna, tópico, emna, tópico. Tradicional, 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 Trad Tráfego, tur, viagem, tur, viagem, tur, viagem, tur, viagem, swing, virar, swing, virar, swing. Virar, feria, período de férias, feria, período de férias, feria, período de férias. Utsikt, visão. Utsikt, visão. Utsikt, visão. Utsikt, visão. Volgli. Violento. Volgli. Violento. Volgli. Violento. Volgli. Violento. Stemme. Voz. Vos. Stemme. Voz. Stemme. Voz. Stemme. TÓPICO TRADITIONEL TRADITIONAL TRADITIONEL TRADITIONAL TRADITIONAL TRAFIC TRAFIGO TRAFIG TRAFIG TRAFIGO TOUR VIAGEM TOUR VIAGEM SWING VIRAR SWING VIRAR FERIA PRUDEFERIAS FERIA PRUDEFERIAS UTSIKT VISÃO UTSIKT VISÃO VOLGELI VIOLENTO VOLGELI VIOLENTO STEMME VORS STEMME VORS VIL KÄR VIL KÄR VIL VIL QUER VIL QUER OVOL DESPERDICIO OVOL DESPERDICIO AUVOL DESPERDICIO AUVOL DESPERDICIO HÄLIG A FINOTE SEMENA HÄLIG A FINOTE SEMENA HÄLIG A FINOTE SEMENA HÄLIG A FINOTE SEMENA VIA Pzar Váia Pzar Váia Pzar Váia Pzar Vinde Ganhar Vinde Ganhar Vinde Ganhar Vinde Ganhar Vistom sabedoria, vistom, sabedoria, vistom, sabedoria, vistom, sabedoria. Kloque sensato. Skulle ønske. Desejen. Skulle ønske. Desejen. Skulle ønske. Desejen. Skulle ønske. Desejen. Fale. Erhav. Fale. Erhav. Fale. Erhav. Erhav. Eeston. Capaz. Eeston. Capaz. Eeston. Capaz. Eeston. Capaz Ville Quer Ville Quer Oval Desperdício Oval Desperdício Rêlig A final de semana Rêlig A final de semana Vai Pesar Vai Pesar Vinde Ganhar Vinde Ganhar Vistom Sabedoria Vistom Sabedoria Kloque Sensato Kloque Sensato Skulle ønske Desejo Skulle ønske Desejo Feil Errado Feil Errado Eston Capaz Eston Capaz Smerte Dore Smerte Dore Smerte Dore Smerte Dore Legg Leggy utilizar Legg til Edisjonar Legg Til Edisjonar Legg Til Edisjonar Voxen Adulto Voxen Adulto Voxen Adulto Voxen Adulto Tila'ta Permitir Tila'ta Permitir Tila'ta Permitir Tila'ta Permitir alene, sozinho, alene, sozinho, alene, sozinho, alene, sozinho, ambulância, 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 ambulância stamfar antepassado stamfar antepassado stamfar antepassado stamfar antepassado chanet beleza chanet beleza chanet beleza Gleza Stor fechete Garn Stor fechete Garn Stor fechete Garn Stor fechete Garn Cook-up Ferver Cook-up Ferver Cook-up Ferver Cook-up Ferver Smerte Dor Smerte Dor Legg til Edisjonær Legg til Edisjonær Voksen Adulto Voksen Adulto Tillate Permitir Tillate Permitir Alene Sozinho Alene Sozinho Ambulance Ambulância Ambulance Ambulância Ambulância Stamfar Antepassado Stamfar Antepassado Skjønnhet Skjønnhet Gleza Skjønnhet Skjønnhet Gleza Skjønnhet Stor fechete Karn Stor fechete Karn Kokop Ferver Kokop Ferver Biografi Biografia Biografi Biografia Biografi Biografia Biografi Biografia Flosca Deva fre Flosca Fa Flosca Dilha fe Flosca Dilha fe Bunnet Dimit Bunnet Dimit Bunnet Dimit Bunnet Dimit Handle om. Sobre. Ovenfor. Esime. Ovenfor. Esime. Ovenfor. Esime. Ovenfor. 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 Bliênia. Aceita. Bliênia. Aceita. Bliênia. Aceita. Modéstia Framover Aviante Biografia Floske Floske Garrafa Bunnet Dimit Bunnet Dimit Handle om Sobre Handle om Sobre Ovenfor Acima Ovenfor Acima Alder Ehre Alder Ehre Siden Etrasj Siden Etrasj Blienia Blienia Aceita Blienia Aceita Besedenhet Modéstia Besedenhet Modéstia Fremover Fremover Aviante Fremover Aviante Neste Quase Neste Quase Neste Quase Neste Lens Lens Alongo Lens Alongo Lens Alongo Lens Alongo Lens 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 Kunst Art Bald Banho 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 Clor Tror Acreditam True Acreditam True Acreditam Under haus Under Abaixo Under baixo Under abaixo reining conta reining conta reining conta reining conta bloça golpe bloça golpe bloça golpe bloça golpe nestem quase nestem quase lance ao longo lance ao longo alareda já alareda já kunst art kunst art bald banho 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 true acreditam true acreditam under abaixo under abaixo reining conta reining conta blosa 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 golpe bord 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 borda kilbedlsa adoração kilbedlsa adoração kilbedlsa adoração kilbedlsa adoração lona lona empostado lona pedir empostado lona pedir empostado bin inferior bin inferior bin inferior bigge construir bigge construir bigge construir bigue construir bigge 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 construir TRUAL VIII • TRAVELT 팍 ocupado TRAVELT ocupado ter Travilt Ocupado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Menda Quantidade Quantidade Menda Quantidade Menda Quantidade Borg Castelo Borg Castelo Borg Castelo Borg Castelo Vildedihet Caridad Vildedihet Caridad Vildedihet Caridad Vildedihet Caridad Borde 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 Tilbedlsa Adoração Tilbedlsa Adoração Lona Lona Pedir Empostado Lona Pedir Empostado Bön Inferior Bön Inferior Bigger Construir Bigger Construir Trávid Trávid Ocupado Trávid Ocupado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Menda Quantidade Menda Quantidade Borg Borg Castelo Borg Castelo Vildedihet Caridad Vildedihet Caridad Legenda 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 Lenda Comédia 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 Boriara Barrera Barreira Gravidade Organdra SÉCULUM ÓR HUNDRA SÉCULUM ÓR HUNDRA SÉCULUM ÓR HUNDRA SÉCULUM MIRAQUEL MILÁGRE MIRAQUEL MILÁGRE MIRAQUEL MILÁGRE MILÁGRE Milagre Opmentra Torcer Opmentra Torcer Opmentra Torcer Opmentra Torcer Tiga Mastigar Tiga Mastigar Tiga Mastigar Tiga Mastigar Velga Escolher Velga Escolher Velga Escolher Velga Escolher Vestle Ocidental Vestle Ocidental Vestle Ocidental Vestle Ocidental Legenda Lenda Legenda Lenda Comedia Comédia 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 Boreara Barrera Boreara Barrera Tinda Gravidade Tinda Gravidade Ocidental Orhundra Século Orhundra Século Mirakel Milagre Mirakel Milagre Opmentra Torcer Opmentra Torcer Tiga Mastigar Tiga Mastigar Velga Escolher Velga Escolher Vestle Ocidental Vestle Ocidental Comédia 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 Perto Mint Moeda Mint Moeda Mint Moeda Mint Moeda Félles Comum Félles Comum Félles Comum Félles Comum Horizont 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 Harlighet Glória Harlighet Glória Harlighet Glória Harlighet Glória Justa Tos Justa Tos Justa Tos Justa Tos Amn Espírito Amn Espírito Amn Espírito Amn Espírito Lan País Lan País Lan País Lan País Ambefalle Recomendar Ambefalle Recomendar Ambefalle Recomendar Ambefalle Recomendar Com turiste Escriturário Com turiste Escriturário Escriturário Loke Perde Loke Perde Adjust Saiga Ente Uma Maiva Com근 Cropos Cor pirate cond go Set Hálighet. Glória. Hústa. Tos. An. Spiritu. An. Espírito. Lan. País. Lan. País. Anbefala. Recomendar. Anbefala. Recomendar. Curs. Curso. Curs. Curso. Curs. Curso. Curs. Curso. Documentar. Documentário. Documentar. Documentário. Documentar. Documentário. Documentar. Documentário. Caos. 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 caos holding attitude holdning fal perigoso folhe perigoso daughter filha daughter daughter filha detalhe 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 dog book diário dog book diário gravitação 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 forskjelle different forskjelle different forskjelle different forskjelle different CURSO DOCUMENTAR CAOS ATITUDE FALE DÓTTER DÓTTER FILHA DETALHE 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 DAGBOOK DIÁRIO DAGBOOK DIÁRIO GRAVITACIÓN 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 RAIVA ROÇARI RAIVA MORARETE PESADELO MORARETE PESADELO MORARETE DISCUTIR 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 Discuter Discutir Dram Sonho Dram Sonho Dram Sonho Dram Sonho Mista Solta Mista Solta Mista Enquilt Facilmente Enquilt Facilmente Enquilt Facilmente Anstrengelsa Esforço Anstrengelsa Esforço Anstrengelse Esforço Anstrengelse Esforço Elementar 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 Tost in. Entrar. Exemplo. Exemplo. Roçari. Raiva. Morerete. Pesadelo. Discuter. Discutir. Sonho. Mista. Solta. Enkelt. Facilmente. Anstrengelse. Sforço. Elementar. 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 Tost in. Entrar. Tost in. Entrar. Eksempel. Esempel. Eksempel. Esempel. Utmerket. Esempel. Utmerket. Esempel. Excelente. 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 Experiência. 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 Forlänge. Ampliar. Forlänge. Forlänge. FOLÊNGE Ampliar FACTUM FACTO FACTUM FACTO FACTUM FACTO FACTUM FACTO MISLUQUES FALHOU MISLUQUES FALHOU MISLUQUES FALHOU MISLUQUES FALHOU BRØMT FEMOSUN BRØMT FEMOSUN BRØMT FEMOSUN BRØMT FEMOSUN FAVORISERE FAVOR FAVORISERE FAVOR FAVORISERE FAVOR FAVORISERE FAVOR EMNE SUJÊT EMNE SUJÊT EMNE SUJÊT EMNE SUJÊT EXELSE ESSERCICIO Erfaring. Experiência. Erfaring. Experiência. Folhenge. Ampliar. Folhenge. Ampliar. Fáctum. Fácto. Fáctum. Fácto. Míslicas. Fáctum. Míslykkes. Fáctum. Brampt. Famosen. Brampt. Famosen. Favorisere. Favor. Favorisere. Favor. Emne. Sujeito. Emne. Sujeito. Arvelighet. Erditariedad. Arvelighet. Erditariedad. Föle. Sentir. Föle. Sentir. Föle. Sentir. Föle. Sentir. Örken. Deserto. Örken. Deserto. Örken. Deserto. Helbreda. Curar. Helbreda. Curar. Helbreda. Curar Stance Parada Stance Parada Stance Parada Stance Parada Concentrera Concentrado Concentrera Concentrado Concentrera Concentrado Concentrere Concentrar Gratulere Fui citar Gratulere Fui citar Gratulere Fui citar Gratulere Fui citar Backe Show Backe Show Backe Show Backe Show Yet Acho Yet Yet Acho Yet Vana Habitu Vana Habitu Vana Habitu Vana Habitu Felsa Sol Felsa Sol Felsa Sol Felsa Helsa Saude Føla Sentir Føla Sentir Ørken Deserto Ørken Deserto Helbreda Curar Helbreda Curar Stans Parada Stans Parada Consentrere Concentrere Concentrere Gratulere Fui citar Gratulere Fui citar Backe Show Backe Show Yet Acho Yet Acho Vana Habitu Vana Habitu Felsa Saud Felsa Saud Hjelm Capacet Hjelm Capacet Hjelm Capacet Hjelm Capacet Hjelpsom Útil Hjelpsom Útil Hjelpsom Útil Hjelpsom Útil Hjelpsom 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 Yemmezay Hjelpsom 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 História História Höl Buraco Ale Honesto Ale Honesto Ale Honesto Ale Honesto Ara Honra Ara Honra Ara Honra Honra Da remoto Contudo Da remoto Contudo Da remoto Contudo Da remoto Contudo D является Nello Höl Höl pressa escada machucar escada capacete hjelpsom util hjelpsom util hjemme seg okkultar okkultar historia 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 hull buraco hull buraco ale honesto ale honesto ara honra ara honra dar emot contudo dar emot contudo shinne dai pressa shinne dai pressa skada machucar skada machucar forestil dai imagina forestil dai imagina forestil dai imagina forestil dai imagina victi important victi important victi important victi important introducera introduzir introducera introduzir introducera introduzir introducera, introduzir, finop, inventar, finop, inventar, finop, inventar, finop, inventar, job, travail, job, travail, job, travail, blieme, junts, blieme, junts, blieme, junts. Blimeir, Juntz, Naquele, Chave, Naquele, Chave, Naquele, Chave, Leda, Conduzir, Leda, Conduzir, Leda, Conduzir, Permission, Seir, Permission, Seir, Permission, Seir, Venstre, Skilva, Venstre, Skilva, Venstre, Skilva, Forrestil deg, Imagine, Forrestil deg, Imagine, Viktig, Important, Viktig, Important, Introducera, Introduzir, Introducera, Introduzir, Finop, Inventar, Finop, Inventar, Job, Trevail, Job, Trevail, Blimeir, Juntz, Blimeir, Juntz, Naquele, Chave, Naquele, Chave, Leder, Conduzir, Leder, Conduzir, Permission, Seir, Permission, Seir, Venstre, Esquerda, Venstre, Esquerda, Venstre, Esquerda, Linha, 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 Lin lita, osso, lita, osso, louça, trancar, louça, trancar, louça, trancar, ou tape, perdês, ou tape, perdês, ou tape, perdês, ou tape, perdês, saquen, importam, saquen, importam, saquen, importam, saquen, importam, moltid, refeição, moltid, refeição, moltid, refeição, ... mêner, significar, mêner, significar, mêner, significar. Mêler Significar Mitten Maio Mitten Maio Mitten Maio Mitten Maio Visa Isvissão Visa Isvissão Visa Isvissão Visa Isvissão Blana Misturar Blana Misturar Blana Misturar Blana Misturar Linhia 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 Lütte Osso Lütte Osso Lousa Trancar Lousa Trancar Oteip Prevês Oteip Prevês Socken Importam Socken Importam Molded Refeição Molded Refeição Manner Significar Manner Significar 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 Mitten Maio Mitten Maio Mitten Visa Isvissão Visa Isvissão Blana Misturar Blana Misturar Nosso Nação Nosso Nação Nosso Ono Nação Nosso Ono Nação Trenga Precisar Trenga Precisar Trenga Precisar Trenga Precisar Nobu Vizinho Nobu Vizinho Nobu Vizinho Nobu Vizinho Sobrinho Ingen 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 Mingai Roman Romas Roman 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 Oficial 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 Bora Só Bora Só Bora Só Bora Só Menem Opinião Menem Opinião Menem Opinião Menem Opinião Reckefølge Ordei Reckefølge Ordei Reckefølge Ordei Reckefølge Ordei Nasjon Nasão Nasjon Nação Trenga Precisar Trenga Precisar Nob Vizinho Nob Vizinho Navø Sobrinho Navø Sobrinho Ingen Ninguém 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 Român Românz 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 Oficial 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 Ordem 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 Egen Proprio Egen Proprio Egen Proprio Egen Proprio Perfeito 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 Pariu da Prio do Prio do Pariu da Prio do Pariu da Prio do Stead Lugar Stead lugar colocar stede lugar colocar stede lugar colocar amleg plantar amleg plantar amleg plantar amleg plantar gleda preser glede preser glede preser glede preser dikt poema dikt poema dikt poema stang pol stang pol stang pol stang pol rafle educavo rafle educavo rafle educavo rafle Educado Forurensa Poluir Forurensa Poluir Forurensa Poluir Forurensa Poluir Egen Proprio Egen Proprio Perfeito Perfect Perfeito 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 Pariuda Periudo Periuda Periudo Stead Lugar Colocar Stead Lugar Colocar Anlegg Plantar Anlegg Plantar Glede Prazer Glede Prazer Dikt Poema Dikt Poema Stang Pol Stang Pol Reflet Reflet Educado Reflet Educado Forurensa Poluir Forurensa Poluir Postcort Postcort Cartão Postcort Cartão Postcort Cartão Postcort Cartão Postcort Cartão Cartão Postcort Cartão Postcort derramar moct poder moct poder moct poder moct poder prática 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 prove prática públicum community públicum publicum públicum públicum bitnskap sciência bitnskap sciência Vitenskap Ciesse Vitenskap Ciesse Lugte Cheiro Lugte Cheiro Lugte Cheiro Lugte Cheiro Komme, sei Recuperar Komme, sei Recuperar Komme, sei Recuperar Komme, sei Recuperar Comando 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 Váxla Advertir Váxla Advertir Váxla Advertir Váxla Advertir Postcort Cartão Postcort Cartão Postal Tela Derramar Derramar Tela Derramar Moct Poder Moct Poder Eduardo Grazo Prate Coоль Prate Publico 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 Vreten vez Ciencia Vícsem Ciencia Ciência Lúquita Cheiro Lúquita Cheiro Come-se-ai Recuperar Come-se-ai Recuperar Comando 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 Vácila Advertir Vácila Advertir Utföra Realizar Utföra Realizar Utföra Realizar Utföra Realizar Angra Arrepender-se Angra Arrepender-se Angra Arrepender-se Angra Arrepender-se Spå Prøver Spå Prøver Spå Prøver Ungå Evitar Ungå Evitar Ungå Evitar Ungå Evitar Avskaffe Ablir Avskaffe Ablir Avskaffe Ablir Avsløre Rovlar Avsløre Rovlar Avsløre Rovlar Avsløre Rovlar Dovlar Ovatale Ovatale Overtale Ovatale 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 Seu que é procurar. Kvin Kosta. Transmissão. Kvin Kosta. Transmissão. Kvin Kosta. Transmissão. Avisse. Rejeitar. Avisse. Rejeitar. Avisse. Rejeitar. Avisse. Rejeitar. Utfere. Realizar. Utfere. Realizar. Angra. Arrepender-se. Angra. Arrepender-se. Spor. Prever. Prever. Spor. 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 Unngå. Evitar. Unngå. Evitar. Apare. Unngå. Provar. Avslöre. Provar. Avslöre. Provar. Abslöre. Prar. Overtale. Overtale. Persuadir Seu que Procurar Seu que Procurar Crincosta Transmissão Crincosta Transmissão Avesa Rejeitar Avesa Rejeitar Ovesa Negligenciar Ovesa Negligenciar Ovesa Negligenciar Ovesa Negligenciar Includera Incluir Includera Incluir Includera Incluir Includera Incluir Irretera Incomodar Irretera Incomodar Irretera Incomodar Irretera Incomodar Utiliza Lançamento Utiliza Lançamento Utiliza Lançamento Utiliza Lançamento Curera Cura Curera Cura Curera Cura Curera Cura Si op Dimitirse Si op Dimitirse Si op Dimitirse Si op Dimitirse Polega Impor Polega Impor Polega Impor Polega Impor Strand Juxta Strand Juxta Strand Justa Justa Avhene Descartes Avhene Descartes Avhene Descartes Avhene Descartes Slutta Seir Slutta Seir Slutta Seir Slutta Seir Ouve Ove Ingligenciar Ouve Che Ingligenciar Includera Incluir Includera Incluir Iritera Incomodar Iritera Incomodar Utgivelse Utgivelse Lansamento Utgivelse Lansamento Curere Cura 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 Dmitirse Cura Dmitirse Dmitirse Polegge Impor Polegge Impor Strand Juxta Strand Juxta Avhene Descartes Slutta Slutta Seir Slutta Seir Råda Prøvulser Råda Prøvulser Råda Prøvulser Råda Prøvulser Festa Inicial Family Festa Inicial Festa Inicial Smelta Fundição Smelta Fundição Smelta Fundição Smelta Fundição Beveg-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Vizinhança Flita Transbordar Flita Transbordar Flita Transbordar Flita Transbordar Propor 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 Minne om Lembrar Minne om Lembrar Minne om Lembrar Minne om Lembrar Vegrense Restringir Vegrense Restringir Vegrense Restringir Vegrença Restringir Forbli Permanecer Forbli Permanecer Forbli Permanecer Forbli Permanecer Eroda Prevalecer Eroda Prevalecer Forsta Inicial Forsta Inicial Smelta Smelta Fundição Smelta Fundição Beveglse Movimento Beveglse Movimento Nobulog Vizinhança Nobulog Vizinhança Flyta Transbordar Flyta Transbordar Foreslå Propor Foreslå Propor Minne om Lembrar Minne om Lembrar Vegrença Restringir Vegrença Restringir Forbli Permanecer Forbli Permanecer Omroda Alcance Omroda Alcance Omroda Alcance Omroda Alcance Irkia Profissão Irkia Profissão Irkia Profissão Telotlsa Permissão Telotlsa Permissão Telotlsa Permissão Telotlsa Permissão Veshitta Protogê Protogê Versita Portogê Protogê Versita Protogê Versita Protogê Protogê OpthagE Detectar Dekoré 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 Eftoro Eftoro Eambi Cidade Natal Yembi, cidade natal, Sparque, Pontapé, Sparque, Pontapé, Sparque, Pontapé, Mía, muito, Mía, muito, Mía, muito, Mía, muito, Omroda, Alcance, Omroda, Alcance, Irkia, Perfissão, Irkia, Perfissão, Telótelsa, Permissão, Telótelsa, Permissão, Vachita, Proteger, Vachita, Proteger, Obtage, Detectar, Obtage, Detectar, Dekorere, Dekorar, Dekorere, Dekorar, Framtid, Futuro, Framtid, Futuro, Yembi, cidade natal, Yembi, cidade natal, Sparque, Pontapé, Sparque, Pontapé, Mía, muito, Mía, muito, Móxine, Máquina, Móxine, Máquina, Móxine, Máquina, Móxine, Máquina, Médicín, Remédio, Médicín, Remédio, Médicín, Remédio, medicina remédio natur natureza natur natureza natur natureza natur natureza seledir animal seledir animal seledir animal seledir animal notwend necessário notwend necessário notwend necessário notwend necessário febre 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 schloss lutte schloss lutte schloss lutte schloss lutte fresco fresco fasck fresco fasck fresco fasck fresco gova presente gova presente gova presente gova presente Maschine Máquina Maschine Máquina Medicin Remédio Medicin Remédio Natur Natureza Natur Natureza Kjeledyr Animal Kjeledyr Animal Notvendig Necessário Notvendig Necessário Feber 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 Schloss Luta Schloss Luta Brom Fogo Brom Fogo Fasch Fresco Fasch Fresco Gova Gova Presente Gova Presente Fardehet Habilidade Fardehet Habilidade Fardehet Habilidade Habilidade Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Bruna Bruna Queimar Bruna Queimar Bruna Queimar Penhir Dinhairo Penhir Dinhairo Penhir Dinhairo Salescop Empresa Salescop Empresa Salescop Empresa Salescop Empresa Stira Al control Stira Al control Stira Al control Stira Al control Be Orar Be Urar Be Orar D. Orar. Nåvêrende. Presente. Nåvêrende. Present. Nåvêrende. Present. Lovar. Promethe. Lovar. Promethe. Lovar. Promesse Love Promesse Slappe av Relâchar Slappe av Relâchar Slappe av Relâchar Slappe av Relâchar Ferdighet Abilidade Ferdighet Habilidade Hobby Passatempo Hobby Passatempo Brana Queimar Brana Queimar Penheir Dinheiro Penheir Dinheiro Selskap Empresa Selskap Empresa Styre All control Styre All control Be Be Orar Be Orar Nåværende Present Nåværende Present Lovæ Lovæ Promæsæ Lovæ Promæsæ Slappe av Slappe av Relâchar Slappe av Relâchar Husky Lembrære Husky Lembrære Husky Lembrære Husky Lembrære Reparer Reparar 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 Rента Repetir Renta Repetir Renta Repetir Renta Repetir Respeito Respeito Uva, a principal Explicação Overhevel-se Entrega Overhevel-se Entrega Unormal Anong-se Propaganda Anong-se Propaganda Anong-se Propaganda Huske Lembrar Reparere Reparar Reparar Eenta Repetir Eenta Repetir Respeito 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 Uva, a principal Uva, a principal Foreclore Foreclore Explicação Foreclore Explicação Overhevel-se Entrega Overhevel-se Entrega Ungdoms Ungdoms Gevenil Ungdoms Gevenil Ungdoms Gevenil Unormal Nonormal Unormal Unormal Anong-se Propaganda Anong-se Propaganda Anong-se Complexa Complexo 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 Complexa Complexa Complexo Conflict Conflito Conflict 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 Catastrofa Desastre Katastrofe Desastre Unique 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 Sola Unique Sola Unique Sola Unique Sola Unique Möre Konkurs Möre Konkurs Möre Konkurs Möre Konkurs Inföt Nativ Inföt Nativ Inföt Nativ Inföt Nativ Tele Sagrado Sagrado Tele Sagrado Tele Sagrado Tele Sagrado Resolut 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 Elgamel Antigo Elgamel Antigo Elgamel Antigo Elgamel Antigo complexa, 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 conflito, 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 catástrofa, desastre, catástrofa, desastre. UNICE UNIC UNIQUE UNIQUE SÒLA UNIQUE SÒLA UNIQUE MÈR CONKURSE INNFODT Nativo. Infote. Nativo. Tele. Sagrado. Tele. Sagrado. Resoluto. 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 El gammel. Antigo. El gammel. Antigo. bowling. Educação. Outdo offering. Educação. Outdo offering. Educação. Vita. Presa. Vita. Presa. Vita. Presa. Vita. Presa. Vext. Crescimento. Vext. Crescimento. Vext. Crescimento. Vext. Crescimento. Redfar deret. Justiça. Redfar deret. Justiça. Redfar deret. Justiça. RETFARDIHET Justiça RUTINA 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 ROLA FUNÇÃO ROLA FUNÇÃO ROLA FUNÇÃO ROLA FUNÇÃO YENOMS NIT MÉDIA YENOMS NIT MÉDIA YENOMS NIT MÉDIA YENOMS NIT MÉDIA FORSICTIHET CUIDADO FORSICTIHET CUIDADO FORSICTIHET CUIDADO FORSICTIHET CUIDADO TEMPERATUR 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 FORESTILLING Noção Forestilling Noção Forestilling Noção Forestilling Noção Utdanning Educação Utdanning Educação Byte Presa Byte Presa Vext Crescimento Vext Crescimento Redfardehet Justiça Redfardehet Justiça Routine 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 Rola Função Rola Função Genomsnit Média Genomsnit Média Forescrito Forescrito Cuidado Forescrito Cuidado Temperatura 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 Forestilling Forestilling Noção Forestging Noção Forte Rapido Forte Rapido Forte Rapido Forte Rapido Úticova. Úticova. Fúcus. Fákon. Modus. Kostnader. Despesa. Kostnader. Despesa. Kostnader. Despesa. Kostnader. Despesa. Ovenhet. Confiança. Ovenhet. Confiança. Ovenhet. Confiança. Ovenhet. Confiança. Erféct. Ifeito. Ifeito. Erféct. Ifeito. Erféct. Ifeito. Omfong. Skopu. Omfong. Skopu. Omfong. Skopu. Tá мир. Tá kontakt? C shop. Contát. Tá kontakt? Contát. Tá kontakt? Contát. Forte Rápido Utcava Questão Focus Focum Modus Modus Costnader Despesa Alvanghet Confiança Efect Efeito Omfang Escobo Omfang Escobo Ta contact me Contato Ta contact me Contato Yift Curios Yifth Curios Cussão Aere Freikt Timur Aere Freikt Timur Aere Freikt Aere Freikt Aere Freikt Controversia Controvax 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 Reherem Governo Reherem Governo Reherem Governo Reherem Governo Fast Solido Fast Solido Fast Solido Fast Solido Regul Regra Regul Regra Regul Regra 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 Siker Seguro Sikker Sikker Suro ve Sikker Soro Sikker Suro skeptical Logre Salve Lagre Salve Lagre Salve Lagre Salve Lagre Salve Point Poensum Point Poensum Point Hemmelig 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 Setning Fras Setning Fras Setning Fras Setning Fras Arefricht Temor Arefricht Temor Controvers Controversia 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 Regering Governo Regering Governo Fast Solid Fast Solid Regul Regra Regul Regra Segre 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 Hemeli, segredo, hemeli, segredo, setning, frase, setning, frase, flera, de várias, flera, de várias, flera, de várias. Dela, compartilhars, dela, compartilhars, dela, compartilhars, dela, compartilhars, China, brilho, China, brilho, China, brilho. Enkel, simples Enkelt, Sultairo Røyck, a fumaça Løsse Resolver Snort Em breve Snort Em breve Snort Em breve Snort Em breve Snort Flera De várias Flera De várias Dela Compartilhar Dela Compartilhar Røyck Fumaça Røyck Fumaça Løsse Resolver Resolver Løsse Resolver Snort Em breve Snort Em breve Løsse 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 Brok Banulho Snort Falar Snort Falar Snort 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 Falar Spesial 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 Stava Sultrar Stava Sultrar Stava Stava Sultrar Bruca Gastar Bruca Gastar Bruca Gastar Bruca Gastar Stemple Karimbo Stemple Karimbo Stemple Karimbo Stemple Karimbo Overraskelse Surpresa Overraskelse Surpresa Overraskelse Surpresa Surpresa Overraskelse Surpresa Trett Cansado Trett Cansado Cansado Trett Cansado Cansado Frict Surto Frict Surto Surto Frictic Surto Frict Surto Sustum Intelligens Opel Gentsia Intelligens Opel Gentsia Inteligens Opel Opel Gentsia Broque, banulho, broque, banulho. Snocke, falar, snocke, falar. Specielle, especial, specielle, especial. Stave, soltrar, stave, soltrar. Broque, gastar, broque, gastar. Stemple, carimbo, stemple, carimbo. Overraskelse, surpresa. Overraskelse, surpresa. Trett, cansado. Trett, cansado. Frykt, susto. Frykt, susto. Intelligence. Intelligência. Intelligence. Reza. Viagem. Reza. Viagem. Reza. Viagem. Meuta. Conhecer. Meuta. Conhecer. Meuta. Conhecer. Meuta. Conhecer. Process. Processo. Process. Process. She scropper. Arranha seu. She scropper. Arranha seu. She scropper. Arranha seu. Hale it, out, hale it, out, hale it, out, hale it, out. Camp, partida, camp, partida, camp, partida. Camp, partida, ofta, frequentemente, ofta, frequentemente, ofta, frequentemente. Ave, eterno. Ave, eterno, have, eterno. Cián, controlo remoto. Cián, controlo remoto. Cián, controlo remoto. Não ganha. Às vezes. Não ganha. Às vezes. Não ganha. Às vezes. Não ganha. Às vezes. Reça. Viagem. Reça. Viagem. Mota. Conhecer. Mota. Conhecer. Process. Processo. Process. Processo. Cheesecropper. Arranha seu. Cheesecropper. Arranha seu. Heil it. Out. Out. Heil it. Out. Camp. Partida. Camp. Partida. Ofta. Frequentemente. Ofta. Frequentemente. Erve. Eterno. 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 Fjern. Controlo remoto. Fjern. Controlo remoto. Noen ganger. Às vezes. Noen ganger. Às vezes. Medlem. Mêrdlem. 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 Oly. A Nual. A Nual. Olhe Anual Olhe Anual Oprinilça Origem Oprinilça Origem Oprinilça Origem Oprinilça Origem Tior Década Tior Década Tior Década Tior Década Bactéria Germe Bactéria Germe Bactéria Germe Bactéria Germe Definición 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 Ser Sul Sur 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 Forbi Passado Forbi Forbi Passado Forbi Passado Forbi Passado Passado Direbar Precioso Derebar Precioso Derebar Precioso Derebar Precioso Salvi Salviu 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 Anual Oprindulsa Origem Oprindulsa Origem Tior Década Tior Década Bactéria Germ Bactéria Germ Definition Definição Definition Definição Ser Sul Ser Sul Forbi Passado Forbi Passado Derebar Precioso Derebar Precioso Salvia Sábio Salvia Sábio Kprusa Prosa Kprusa Prosa Kprusa Prosa Kprusa Prosa Aritmetica 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 Rad Linje Rad Linha Rod Linha Richt Instrutivo Richt Instrutivo Richt Instrutivo Richt Instrutivo Povirka Aftar Povirka Aftar Povirka Aftar Povirka Aftar Ekteskap Casement Ekteskap Casement Ekteskap Casement Ekteskap Casement Juvel Jóia Juvel Jóia 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 Biogun Biolog Biogun Biolog Biogun Delta Compercer Delta Compercer Delta Compercer Delta Compercer Prosa Prasa 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 Aritmetik 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 Rod Linha Rod Linha Richt Prasa Ekt Ekt Ekteskap Ekteskap Joia, juvel, joia. Tilflucht, refúgio, tilflucht, refúgio. Biolog, biágon, biágon. Delta, comparecer, delta. Comparcer, neutral, neutro, 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 neutro. Forfatter, autotr. Forfatter, autotr. Forfatter, autotr. Enstame, unánime. Enstame, unánime. Enstame, unánime. Enstame, unánime. Chicli. Decente. Chicli. Decente. Chicli. Decente. Chicli. Decente. Anareng. Nutrição. Anareng. Nutrição. Anareng. Nutrição. Anareng. Nutrição. moderno contemporâneo marin marinha historiador 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 skopning criatura skopning criatura skopning criatura skopning criatura neutro forfatter autor forfatter autor ensteme unânime ensteme unânime chiclet decente chiclet decente anaring nutrição anaring nutrição mude no grito mude no grito mudana contemporâneo mudana contemporâneo marina 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 historiador 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 Clodem Globo 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 Jone literatur Fixau Jone literatur Fixau Jone literatur Fixau Jone literatur FICÇÃO Laboratorium Laboratório Sela Célula Sela Célula Sela Célula Sela Célula Aalihet Honestidade Aalihet Honestidade Aalihet Honestidade Aalihet Honestidade Sélestendihet Independência Sélestendihet Independência Sélestendihet Independência Sélestendihet Independência Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Fortuna Fórmula Líxu Líxu Sêppel Líxu Líxu Sêppel Líxu 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 Klodun Klobun Klodun Klobun Líxu Fríxu Líxu CELLA CELUA CELLA CELUA AALHET UNESTIDAD AALHET UNESTIDAD SELSTENDIHET INDEPENDENCIA SELSTENDIHET INDEPENDENCIA RANG CLASSIFICAÇÃO RANG CLASSIFICAÇÃO FORMUA 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 FORTUNA SÔPEL LIXO SÔPEL LIXO FON FUNDO FON FUNDO FON FUNDO FON FUNDO BISTAM AJUDE BISTAM AJUDE BISTAM AJUDE BISTAM AJUDE ANMELSE PROVEJER ANMELSE PROVEJER ANMELSE PROVEJER ANMELSE PROVEJER TEMPO TEMPO RITMO RITMO TEMPO RITMO TEMPO TEMPO PROJECT 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 plot enredo plot enredo plot enredo plot enredo relíquia 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 misterium 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 cena, palcum mito mito fond bistand ajuda bistand ajuda anmeldelse tempo ritmo tempo ritmo project 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 plot enredo plot enredo reliquia 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 mistérium mistério mistérium mistério cena palcum cena palcum semente ingrepe nuivade ingrepe nuivade ingrepe nuivade ingrepe nuivade knop botão knop botão knop botão knop e campanha campanha j campanha 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 Spiça-pina Pauzinho Spiça-pina Pauzinho Spiça-pina Pauzinho Spiça-pina Pauzinho Eridope Limpar Eridope Limpar Eridope Limpar Limpar Treiner Treinador Treiner 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 Treinador Forçata Continuar Forçata Continuar Forçata Continuar Forçata Continuar Sufa 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 Frö Semente Frö Semente Engrep Noivade Engrep Noivade Knop Botão Knop Botão Calender Calendário Calender Calendário Campanha 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 Spiçapina Pauzinho Spiçapina Pauzinho Redope Limpar Redope Limpar Treiner 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 Treinador 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 Fortsata Continuar Fortsata Continuar Sofa Sofa Sufa 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 electrônico electronesk electrônico electrónico electroni com electronesk Irtônico forventa Speru forventa Speru forventa Speru Forventa Speru mota alimentação mota alimentação mota alimentação mota alimentação fliegue nem voar fliegue nem voar flygning voar flygning voar strâmme flux strâmme flux strâmme flux flúx lura idiota lura idiota lura idiota lura idiota frissa congelar frissa congelar frissa congelar vence copo amizade vence copo amizade vence copo amizade vence copo amizade rica rica fumaça rica fumaça rica fumaça rica fumaça Fumasa Vanskelighet Difículda Vanskelighet Difículda Elektronisk Eutronikum Elektronisk Eutronikum Forventa Spero Forventa Mota Alimentação Mota Alimentação Flygning Voar Flygning Voar Strømme Fluxo Strømme Fluxo Lura Idiota Lura Idiota Frusa Congelar Frusa Congelar Venskab Amizade Amizade Rika Fumasa Rika Fumasa Mó 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 verschiede Mó Mó Gobierno Mó ности Mó Babylon G tire GALERI Galeria Samle Runir Vakt Kuerve Vakt Kuerve Vakt Kuerve Hal Metad Hal Metad Hal Metad Hal Metad Channerelt En Jural Channerelt En Jural Channerelt En Jural Channerelt En Jural Invetera Convite Invetera Convite Invetera Invetera Convite Rica Reino Rica Reino Rica Reino Rica Reino Möbler 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 Gevinst Ganho Gevinst Ganho Galeri Galeria Galeri Galeria Samle Rynir Samle Rynir Vakt Guarda Vakt Guarda Hall Metade Hall Metade Generelt Em geral Generelt Em geral Invitera Convite Invitera Convite Convite Rike Reino Rike Reino Kunnskap Conhecimiento Conhecimento Conhecimento Ser utsom Parece Ser utsom Parece Ser utsom Parece Ser utsom Parece Vargo for, ser bom para, Vargo for, ser bom para, Vargo for, ser bom para. Vargo for, ser bom para, 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 ser bom para carne memória memória alegre alegre microscope microscope midnight Meio-noit Ser ut som Ser ut som Vær go for Ser bom para Vær go for Ser bom para Magasin Provista Magasin Provista Få til Gerir Få til Gerir Gifte seg Casar Gifte seg Casar Kjøtt 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 Kjæren Forkommelse Memória Tocomência Memória Go Alegre Go Alegre Microscope 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 Midnight Meio noite Midnight Meio noite Ostid Temporada Ostid Temporada Ostid Temporada Ostid Temporada Kant Beira Kant Beira Kant Beira Stadion Stadio Stadion Stadio Stadion 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 Universidade Costol Vieta Costol Vieta Sin Minc Obtrag Missão Obtrag Missão Obtrag Missão Obtrag Missão Aktivitet 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 passar passageiro passageiro Ústid Temporada Ústid Temporada Kant Beira Kant Beira Stadion Stadio Stadion Stadio Universitat 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 Kostol Dieta Kostol Dieta Sin Mente Sin Mente Obtrag Missão Obtrag Missão Aktivitet Atividade Passar 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 Passager 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 Mönster Padronizar Mönster Padronizar Mönster Padronizar Mönster Padronizar Fret Pass Fret Paz Fret Fret Paz Croçante Porcento Croçante Porcento Croçante Porcento Croçante Porcento Ongn Isca Ongn Isca Ongn Isca Elegança Plast Armadilha Fela Armadilha Mule Púlver 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 Padronizar Munster Padronizar Fret Paz Fret Paz Prosent 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 Angen Isca Angen Isca Elegança 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 Plast Plástico Plast Plástico Fela Fela Armadilha Fela Armadilha Mule Psiva Mule Psiva Pulver 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 Pó Ros Ilogiu Ros Ilogiu Forbreda Próperar Forbreda Próperar Forbreda Próperar Forbreda Próperar Mota Recever Mota Reciver Mota Recever Mota. Resver. Tap. Registro. Tap. Registro. Tap. Registro. Tap. Registro. Komme tilbake. Retorne. Komme tilbake. Retorne. Komme tilbake. Retorne. Komme tilbake. Retorne. Uhøflig. Russeiro. Uhøflig. Russeiro. Uhøflig. Russeiro. Uhøflig. Russeiro. Skynde. Presse. Skynde. Presse. Skynde. Presse. Skjøne. Presse. Viten skåpale. Scientifiko. Witen skåpale. Scientifiko. Viten skåpale. Scientifiko. Viten skåpale. Scientifiko. Grat. TVERIJ России. Tverna. Grat. Tverna. Grat. TVERI looking at kitoskalape. Tverna. 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 Estufa 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 Forberda Preparar Forberda Preparar Mota Receber Mota Receber Taup Registro Taup Registro Kommer tilbake Retorna Kommer tilbake Retorna Uhøflig Rosseiro Uhøflig Rosseiro Skynne Presse Skynne Presse Vitenskapelig Sientifico Vitenskapelig Sientifico Gi opp Zstir Gi opp Zstir Taknemli Grat Taknemli Grat Drivhus Stufa Drivhus Stufa Fadel Fable «Fable» Fabel Fabe Fabel 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 Sovni Sunnulento Sovni Sunnulento Søvni Sunnulento Søvni Sunnulento Roste-het Rapidez Roste-het Rapidez Roste-het Rapidez Roste-het Rapidez Cri-d-rat Picante Cri-d-rat Picante Cri-d-rat Picante Cridrat Picante Sola Derramar Sola Derramar Sola Derramar Sola Derramar Somendrag Resumo Somendrag Resumo Somendrag Resumo Somendrag Resumo Skrit Negrau Skrit Negrau Skrit Negrau Skrit Negrau Strå Palha Strå Palha Strå Palha Strå Palha Maximum Máximo 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 Curva 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 Fábul Fábula 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 Rapidez Cridrat Picante Cridrat Picante Sola Derramar Sola Derramar Somendrag Resumo Somendrag Resumo Skrit Degrau Skrit Degrau Strå Palha Strå Palha Maximum 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 Curva 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 Teot Esticam Teot Esticam Teot Esticam Teot Esticam Vélicate Bem sustido Vélicate Bem sustido Vélicate Bem sustido Vélicate Bem sucedido. Contuma mentira Bilhete 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 Suc Suspirum Suc Suspirum Suspirum Suc Suspirum Motive Motivum Motive Motivum Motivum Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Trouble Trouble Problema Bragd Parceria Bragd Parceria Parceria BROGD Parceria VRI TURSÃO VRI TURSÃO VRI TURSÃO TOIUT STICÃO TOIUT STICÃO STIL 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 VELIQUET BEM SUCEDIDO VELIQUET BEM SUCEDIDO FORTELL AN LEIN CONTE UMA MENTIRA FORTELL AN LEIN CONTE UMA MENTIRA BILET BILLETE 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 SUC SUSPIRUM SUC SUSPIRUM MOTIV MOTIVUM MOTIV MOTIVUM TROUBLE TROUBLE PROBLEMA TROUBLE PROBLEMA BROGD PARCERIA BROGD PARCERIA VRI VRI TORÇÃO VRI TORÇÃO VOCNA DESPERTAR VOCNA DESPERTAR VOCNA DESPERTAR VOCNA DESPERTAR BRILLEPE KAZIMENTO CAZIMENTO BRILLEPE KAZIMENTO BRILLEAP KAZIMENTO KAZIMENTO LAGUI CAMAVA LAGUI CAMAVA LAGUI CAMAVA LAGUI CAMAVA BAIST Beist. Fere. Beist. Fere. Beist. Fere. Beist. Fere. Aktiv. Etiv. Aktiv. Etiv. Aktiv. Etiv. Aktiv. Etiv. Helt sikkert. Com certeza! Helt sikkert! Atal' ATÁK ATÁK Angrepe Ataque Angrepe Ataque Sulta Morrer de fome Sulta Morrer de fome Sulta Morrer de fome Sulta Morrer de fome Simbol Simbolizar Simbol Simbolizar Simbol Simbolizar 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 Mol Alvo Mol Alvo Mol Alvo Mol Alvo Vokna Despertar Vokna Despertar Brilhup Casamento Brilhup Casamento Logue Camada Logue Camada Beist Fera Beist Fera Active 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 Helt Helt Sikert Con Certeza Helt Sikert Con Certeza Angrepe Ataque Angrepe Ataque Sulta Morrer de fome Sulta Morrer de fome Simbol Simbol Simbolizar Simbol Simbolizar Simbolizar Mol Alvo Mol Alvo Mol Melomrum Lacuna Melomrum Lacuna Melomrum Lacuna Melomrum Lacuna LACUNA RUNQUE RUGA RUNQUE RUGA RUNQUE RUNQUE RUGA ARBÖDEHET PROVERÊNCIA ARBÖDEHET PROVERÊNCIA ARBÖDEHET PROVERÊNCIA ARBÖDEHET PROVERÊNCIA CHEF PATRÃO CHEF PATRÃO CHEF PATRÃO CHEF PATRÃO NECHARIET CURIOSIDADE NECHARIET CURIOSIDADE NECHARIET CURIOSIDADE NECHARIET CURIOSIDADE RENTER INTERES RENTER INTERES RENTER INTERES RENTER INTERES DIAVEL DIABU 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 BARBAR BARBARU BARBAR BARBARU BARBARU BARBAR BARBARU Ovelh, colheita. Ovelh, colheita. Tilje, perduares. Tilje, perduares. Mellomrum, lacuna. Rynke, ruga. Arbeudehet, reverência. Chef, patrão. Nexarihet, curiosidade. Rentor, interesse. Renter, interesse. Diebel, viabo. Bárbar, bárbaro. Ovelh, colheita. Tilje, perduares. Tilje, perduares. Duque op. Emergir. Duque op. Emergir. Duque op. Emergir. Karikatur. 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 Magie. Magia. 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 Magie. Magia. 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 Sverde Espada Sverde Espada Vopen Arma Vopen Arma Vopen Arma Vopen Arma Schöretai Veículo Schöretai Veículo Schöretai Veículo Schöretai Veículo Bumbe 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 Drifsel Bem-estar Drifsel Bem-estar Drifsel Bem-estar Drifsel Bem-estar Tring Coisa Tring Coisa Tring Coisa Tring Coisa Ordningen Schema Ordningen Schema Ordningen Schema Ordningen Schema Kerim Karikatur Krikatur 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 Magi Magia 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 Sverd Spade Sverd Spade Spade Vópen Arme Vópen Arme Köretøy Veículo Köretøy Veículo Bombe 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 Drivsel Bem-estar Tring Coisa Coisa Ordningen Schema Grådighet Ganância Grådighet Grådighet Ganância Grådighet Ganância Grådighet Ganância Tross Desafio Tross Desafio Tross Desafio Tross Desafio Trude Pell Trude Pell Trude Pell Pell Versigna Avensor Versigna Avensor Versigna Avensor Versigna Advensor Utvexling Trake Utvexling Trake Utvexling Trake Utvexling Trake Funne Unificar Funne Unificar Funne Unificar Utvexling Explorare Utvexling Explorare Utvexling Explorare Utvexling Explorare Opola Residir Opola Residir Opola Residir Opola Residir Reservera Reserva Reservera Reserva 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 Skorpa Krosta Skorpa Krosta Skorpa Krosta Skorpa Krosta Grådighet Grådighet Ganância Grådighet Ganância Tross Desafio Tross Desafio Tross Pell 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 Velsign Velsign Abvenso Velsign Abvenso Utvexling Troca Utvexling Troca Funne Unificar Funne Unificar Utfosca. Explorar. Utfosca. Explorar. Opola. Residir. Opola. Residir. Reservera. Reserva. Reservera. Reserva. Skorpa. Grosta. Skorpa. Grosta. Opora. Cessar. Opora. Cessar. Opora. Cessar. Formidla. Transmitir. Formidla. Transmitir. Formidla. Transmitir. Formidla. Transmitir. Sjokk. 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 Bakgrunn. Sjokk. Fundo. Bakgrunn. 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 PICNIK FULLSTENDE SKRIVE UT IMPRSIÃO IMPRSIÃO SKRIVE UT IMPRSIÃO SKRIVE UT IMPRSIÃO CREATIV CREATIVUM 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 OPERA CESSAR CESSAR OPPHØRE CESSAR FORMIDLE TRANSMITIR FORMIDLE TRANSMITIR SHOCK 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 BAKRUNN FUNDO BAKRUNN FUNDO OVERLEVELSE SOBREVIVENCIA OVERLEVELSE SOBREVIVENCIA SOBREVIVENCIA PICNIC 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 LAIA ALUGUEL LAIA ALUGUEL FULLSTANDY COMPLETO FULLSTANDY COMPLETO ESCRIVEM ESCRIVEM IMPRESSÃO ESCRIVEM IMPRESSÃO CREATIVUM CREATIVUM FORA BERIGO FORA BERIGO FORA BERIGO FORA BERIGO RISTA MEJ RISTA MEJ RISTA MEJ RISTA MEJ ÖDELEGGE STRUIRS ÖDELEGGE STRUIRS ÖDELEGGE STRUIRS ÖDELEGGE STRUIRS DOCUMENT 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 GANYAR DOCUMENT DOCUMENT Economista Economista Electricidade ELECTRICITAT ELECTRICIDADE ELECTRICITAT 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 ELECTRICIDADE FALMA DESVANESSA FALMA DESVANESSA FALMA DESVANESSA FALMA DESVANESSA HONTDOC KELT fare prio fare prio riste mes riste mes ødelegge destruir ødelegge destruir Dokument 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 Tjena Ganjar Tjena Ganjar Økonomisk 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 Elektricitet Elektricitet Eltricidad Elektricitet Eltricidad Folme Desveneça Folme Desveneça Hontok Lidar com Hontok Lidar com Hilt Herói Hilt Herói Importera Importar Importera Importar Importera Importar Importar Insistera Insistir Insistir Insistera Insistir Insistera Insistera Insistir Insistera Scrut Lixo Scrut Lixo Scrut Lixo Scrut Lixo Lengda Comprimento Lengda Comprimento Lengda Comprimento Lengda Comprimento Novo Tieden Hoje em dia Novo Tieden Hoje em dia Novo Tieden Hoje em dia, no fortiden, hoje em dia, em si, perceber, em si, perceber, em si, perceber, Gênero. Resultat-resultat. Resultado Seu que Procurar Seu que Procurar Seu que Procurar Seu que Procurar Schifta Mudança Mudança Schifta Mudança Importera Importar 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 Insistera Insistir 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 Scrut Lixo Scruti Líxu Língua Cumprimento Língua Cumprimento Novo Tieden Hoje em dia Novo Tieden Hoje em dia In si Perceber In si Perceber Køn Gênero Køn Gênero Resultat 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 Søkje Procurar Søkje Procurar Shifte Mudansa Shifte Mudansa